Fala aí, pessoal! Estamos começando a partir de agora, aqui diretamente dos nossos estúdios, mais um programa Pod My Brother! 89º episódio! Mais um, mais um a caminho do 100. 89. A Rádio Rock. A Rádio Rock, hein? Rádio Rock. E aí, como é que vocês estão, molecada? Mais um episódio, hein? Mais um, mais um. Estamos aí na área, firme e forte, com muita saúde, graças a Deus. Ah, e é para você que achou que a gente não passasse dos 10 programas? Chegamos nos 90 aí. Já estamos chegando pelo menos nos 90. E muita gente não está acreditando, hein, Will? Muita gente, cara. É, faz parte, né? Faz parte, mas estamos aí. A gente não liga porque os outros falam, né? É isso aí. A gente vem aqui, senta e faz. É lógico. É, olha só. E muito obrigado a você que nos acompanha aí. Toda semana a gente traz um convidado diferente aqui para bater um papo sobre vários assuntos. E hoje a gente está trazendo ele, que é guarda civil municipal há 20 anos. Ele também é defensor da causa animal, já foi vereador, já foi presidente da Câmara Municipal, secretário de Segurança, olha só. É o Lucas Cardoso. Olha só. Foi bastante coisa, né? Foi bastante coisa. É. Muita informação, né? Muita experiência aí, né? Sim, sim. O cara, eu achei um cara... A parte que eu achei mais legal é que ele trabalha bastante na área solidária, né? Sim. Tanto na causa animal, ajuda pessoas aí com câncer também, né? Um projeto aí legal de campanha recolhendo cabelos para crianças com câncer. E, meu, além de ser tudo isso que ele foi aí, é um grande cidadão aí que batalha bastante pela causa solidária, né? É, isso aí. Muito legal aí. Então fica por aí. Você vai assistir esse bate-papo na íntegra aí. Vamos saber exatamente o que faz aí o GCM, como que trabalha em conjunto aí com as outras polícias. Então tá muito legal, pessoal. Fica por aí. E você aí que quer mandar um e-mail para a gente, podemybrothers.com, conta a sua história. Quem sabe a gente não traz você para sentar ali naquela cadeirinha e bater um papo com a gente e contar aí para a gente do que você tem feito da vida, né, Will? Experiência da vida, né? Experiência, né? Todo mundo tem. Tem que contar, tem que falar. Verdade. Você que assiste sempre o nosso programa, né? Tem muitos seguidores, ainda bem. Está aumentando cada vez mais, né? No YouTube também. Estamos chegando aos mil, né? É, você que sempre assiste a gente, pode estar aqui junto, né? Batendo esse papo conosco. Acho que vai ser bem legal, vai ser muito bem-vindo. É, eu acho que tudo fica muito em cima de algumas coisas. Eu acho que tem tanta coisa aí para ser explorada. Verdade. Muito, muita coisa. Qualquer pessoa, mas pessoas especiais, né? Sim, pessoas importantes, especiais. Que tenham um histórico de vida aí legal para a gente ficar sabendo aí. Ganhar experiência junto com o nosso convidado. É, é isso aí. Pensamento do dia conosco, guru. Lá vem. Nascemos sem trazer nada. Morremos sem levar nada. E no meio, brigamos por algo que não trouxemos e não levaremos. Olha isso. Que loucura. Que loucura. Caramba. Loucura, loucura, loucura mesmo. Pois é, né? Tu vai ver, né? E o tempo passa para todo mundo e a gente só vai levar uma muda de roupa, né? É, e não é nem você que escolhe. Mas dá para você deixar lá escrito, falar eu quero aquela. E falando sobre isso, você falou que quando você partir desse mundo aqui, tem que estar tocando a música do... qual que era mesmo? Eagles. Hotel Califórnia. Hotel Califórnia. Vai ter que estar jogando um truquinho lá também. Vai rolar um truco. Tem mais alguma coisa que a gente tem que deixar gravado aqui? Vai rolar até um truco. Não, só isso está bom. Só isso? Está melhor. Vamos deixar registrado aqui, porque a gente vai ter que enfrentar a sua família falando que você pediu isso. Eles já sabem disso. A gente vai chegar lá e... Eles já sabem disso. Mas aí pode depois, pode pôr a sua música aqui, né? Pode pôr. Pode. Pode, né? É, para finalizar, a gente põe essa música aí depois. Homenagear a criação do nosso grande amigo aí. A obra-prima dele, olha lá. Mas eu espero que demore bastante tempo. Ficou boa a equalização, hein? Ficou boa. Ficou legal. Ficou legal. Uma boa música, eu gosto dela. Bardo Lido. É o Bardo Lido. É o Bardo Lido. Não que eu estou pensando em morrer, pelo amor de Deus. Mas eu quero viver muito ainda, mas eu estou dizendo com a natureza da... Como eu sou o mais velho de nós três, né? Sim. Então, por isso. Então, né? As chances... Não, mas a gente atende você. Pode ficar tranquilo. Maravilha. Se for assim, né? Combinado. Se for assim, né? Vamos ver, né? A gente não sabe. Ainda vou pensar no que eu vou pedir. Tá certo. É isso aí. É uma coisa que a gente conversa nos bastidores e vocês encontram aqui no podcast. Pode deixar, justamente, deixar registrado. É, ó. Deixar registrado aqui pra gente até... Às vezes, nesse tempo que vai demorar, a gente pode até esquecer. É. A gente vai voltar no episódio 89 e vai lembrar. Peraí, foi no 89 que a gente falou. Vamos ver o que a gente tem que fazer. Uma vez na internet e sempre na internet. Vou tomar mais cuidado do que eu conto ali pra vocês. E você, irmão? Como é que tá? Trouxe uma dica boa de filme aí? É, trouxe, né, meu? Trouxe. Tô ficando mais em casa, caseiro. O tempinho virou aí, né? Então a gente tem que ficar mais... Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem que tava quente demais, né? Agora tá gostoso, né? Agora tá da hora. Aí fiquei lá em casa lá, assisti um filminho aí. Indicação do nosso amigo aqui. Ele falou, Luizinho, filme da hora, cara. Vou assistir isso aí e comenta lá. Falei, beleza. É até o último homem. Até o último homem? Até o último homem. De Mel Gibson? Mel Gibson. Direção de Mel Gibson. Direção de Mel Gibson. É o que? É uma aventura? Não, ele conta uma passagem na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Fala de um cara que se alistou e o diferencial dele é que ele falou que não ia pegar numa arma pra ir pra guerra. Ah, é? Você viu isso? Você vai pra guerra e não vai levar uma arma? Caramba. Ele não queria ir lá na arma. Nem uma faquinha do rambo, nada? Não, não, nada. Nem um estilete. Nem um estilete, mano. O cara é... Ele quis ir na parte... Nem um lápis, nada. Não, ele quis ir na ala médica pra poder... Nem uma corda. Salvar as pessoas lá, né, e tal. E pra ajudar os feridos da guerra, né? Sim. Aí ele foi lá e... O objetivo dele era salvar. Salvar as pessoas, ajudar as pessoas que estavam lá, que foram baleadas e tal, que pisou numa bomba. As cenas foram lá pra ser fortes, hein? Chocante, né? Pesado, né? Não. Mas você indicou e você não assistiu, cara? Eu sabia que era bom, cara. Eu li a sinopse, eu vi o trailer. Por ali eu já sei. Não é um filme novo, já faz um tempo que já tá aí, já foi estreado. Mas a história é legal porque... Pra você ter uma ideia, o cara salvou 75 homens, mano. Caramba, hein? 75. Então, os feridos... Como que foi isso, né? Eles estavam no campo de batalha, conseguiram avançar. Nisso, o adversário foi e durante a noite fizeram uma surpresa e eles acabaram recuando. Só que ele não recuou, assim... Ele ficou, recuou e tal, mas ele ficou na parte da colina, na parte de cima. Ele não quis descer com o pessoal. Por quê? E viu umas pessoas lá gemendo, gritando, me salva, me ajude e ele continuou lá em cima. O pessoal foi embora e ele continuou, na parte da noite. Nessa noite ele foi, conseguiu ajudar um, outro, outro, outro. No total, 75 pessoas o cara conseguiu resgatar e descer, descer a colina. Caramba, que legal, hein, mano. Amarrou uma corda, amarrava uma corda nos caras e descia. Igual o seu avô, né? Na guerra, né? Só que o seu... É, o avô dele rodou. O seu avô abateu, né? Abateu o Ramon. Vários aviões, né? Conta pra gente, o que o seu avô aprontou na guerra? Esse binóculo, francês, foi do meu avô. Caramba. Meu avô Ramon. É. Meu avô sozinho derrubou 57 aviões. Olha isso. Caramba, o cara é... Ele foi considerado o pior mecânico de aviões do mundo. Ah! Tá explicado, né? Tá explicado, né? Tá explicado. Igualzinho da história aí, né? Funciona ainda, funciona. Funciona, né? É a pilha. Eu vou levar ele de volta pra ver a lua. Só que é quase igual, né? Que ao invés de salvar as vidas, ele acabou com o exército dele. Você já viu o Gnomos aí com esse... Você já viu o Gnomos com ele, né? Lá em São Tomé já. Já. Achou. São Tomé das Leitras tem. É mesmo? Ah, é caramba. Tem um mago que foi andando pela rua. Mago, o gnomo, é. Tem um... O Ventani é um deles, né? É. A Ventani é um artista, né? É um cantor, né? Sim. Mas parece um gnomo, né? É, mas bago de verdade tem uma... Ah, entrou aqui a música dele. Então, voltando aqui à história. Ó, sensacional, cara. Assistam que vocês vão gostar. É bem sangrento que Mel Gibson gosta de umas cenas bem fortes, pesadas, assim. Dá uma peladinha. Dá uma pelada. Mas é legal, interessante. Bem feito o filme. As imagens, os efeitos e tal. E além, não só isso, mas o mais importante, a história do cara. Sim. E foi um super-herói mesmo. Da hora. Boa, Luizito. Boa. Então, fica aí a dica pra galera assistir. Você falou, fala mais uma vez. Até o Último Homem. Tá na Netflix. Várias plataformas aí. Legal. Eu assisti pela Netflix. Até o Último Homem. Vou assistir também. Vou pegar a indicação. Assista. Você vai adorar. E aí, os shows, como é que a gente vai? Aonde que iremos, Will? Vou falar daqui a pouco. A dica musical semanal. Sim. De hoje. Vou falar de um grande evento histórico que vai acontecer em São Paulo. O maior festival de rock nacional do Brasil. O maior. Olha. Estou falando do quarto festival Somos Rock. Olha. Da hora, mano. Que acontecerá no dia 25 de maio. Será num sábado de 2024. Na gigantesca Arena Anhembi. Que fica na Avenida Olavo Foltoura 1209 em Santana. Zona Norte da capital. Se estão vendo aí as imagens. Lugar. Show. Enorme. Lugar preparadíssimo para esse tipo de evento. A abertura será às 11 da manhã. E não tem hora para acabar. E as atrações confirmadas são. Olha só, Will. É. Ira. Ó, Ira. Ira. Humberto Jessinger. Que é o antigo... Engenheiros do Havaí. Engenheiros do Havaí. Frejá. Que era do Barão Vermelho. Só das antigas, né? Raimundos. Raimundos. Da hora. Blitz, cara. Olha. Caramba. Evandro Mesquita. O Evandro Mesquita. Biquíni Cavadão. Olha, turma aí. Seus amigos. Sim. Detonautas. Paulo Ricardo. Di Ferreiro. E por último, o Traje a Rigor. Olha, faltou só o Capital. Capital, verdade, né? Faltou o Titãs e faltou o quê? Não foram convidados. Estavam com a agenda cheia. Não bate às vezes, né? Não tem como. Capital e Titãs devem fazer show um dia sim, um dia não, né? Os ingressos já estão à venda através da plataforma ticket360.com.br e custam de R$ 161 a R$ 322. Preço bom, né? Bom, né? E podem ser divididos em até 12 vezes do cartão. Oi, você sabe que eu fui num show antigamente em São Paulo, no Serete. Era um clube que tinha lá. Tinha o show da Mix. E na época, era nos anos de 98, 99, o rock nacional tava ainda legal, né? Então tinha engenheiros, biquíni, Capital. Tava todo mundo tocando ativamente. E aí eu lembro de ter ido num evento desse que a Mix fez, que era todas essas bandas juntas também, cara, é um dia incrível, assim. E era tudo assim, um quilo de alimento, sabe? Olha que da entrada. Mas eu me lembro porque é justamente um elenco assim, juntando as principais bandas e tudo mais. É uma sensação pra gente que gosta do som, é incrível você ver todo mundo junto. Todo mundo junto ali, né? Se você for ver, é barato, 160 reais. Muito. Só fera, né? Muito, muito. Pra ver tudo isso aí de atração. E quantas horas de show, cara? Então, olha isso. É o dia inteiro, vai ser praticamente. É um festival, cara. Então? É o maior do Brasil. Show de rock nacional. Agora mesmo. Muito legal o incentivo ao rock. Sim. Um grande show inesquecível, especialmente pra quem já passou dos 40. Mais informações pelo site somosrock.com.br Pra quem já passou dos 40, ver esses ícones do rock aqui, cara. Da hora. Da hora mesmo. Vale muito a pena. Um dia inesquecível. É. Um dia inesquecível. É inesquecível mesmo. Eu lembro, pra mim foi inesquecível até hoje, quando eu fui no show do RPM, no estádio do Paquembu, em 1986, cara. Caramba, você estava no auge, hein? 86. Eu lembro que a gente foi de Del Rey com a tia Sandra. Mãe do Chan. Fomos em nove, acho que, dentro do Del Rey. Caramba. E foi o big de um show. Foi maravilhoso. Já tinha aqueles lasers, aqueles negócios que eles usavam. Tinha. A verde, né? É. Tinha. Tinha a hora. Olha só. Da hora. Eu tinha 13 anos de idade. Foi o primeiro grande show que eu fui na minha vida. Foi inesquecível. Esse aqui também vai ser inesquecível. Com certeza. E a palinha de hoje será um trecho da música Rádio Pirata, composta por... Por favor, Luiz Esquiavon e Paulo Ricardo, em 1985. Luiz faleceu em 15 de junho de 2023, com 64 anos de idade. Novo, né? Nossa, novo, mano. E deixou registrado 160 obras na UBC. UBC é a União Brasileira de Compositores. 160 músicas o Luiz Esquiavon deixou. Coisa que ninguém sabe, né? É. Ele era fogo mesmo. Paulo Ricardo atualmente está com 61 anos de idade e tem quatro filhos. Diana com 6 anos, Isabela com 8, Luiz Eduardo com 10 e Paola com 35 anos de idade. Olha a diferença. Caramba. Você falou aí do Esquiavon, né? Mas tem também ainda, acho que tem o outro que está vivo, é o Deluc. Fernando Deluc. Está fazendo shows aí com a nova formação, né? Sim. Do IBM. E o PA que morreu também. Faz, sei lá, acho uns 3, 4 anos aí. Eu cheguei a conhecer ele também. Conheceu? Mas ele já no finalzão, ele estava meio doidão já, né? É. É. Ele faleceu quantos anos? É, ele tinha acho que uns 60, né? 60, né? Tudo novo, né? Tudo novo. É, pô. Morreu novo. Uma perca. Cedo, né? Também era um excelente baterista. Sim. E Paulo Ricardo continua inativa, né? Continua. Está aí. Grande artista. Está aí. Não aparenta jamais a idade que tem. Tem muita energia, voz boa. Verdade. É um grande cantor, né? E a minha pequena homenagem vai começar agora, se você puder me ajudar, segundo a voz. Ó, isso aí, hein? Sal do som de Jay Malboro. Atenção, Rick Bonadio. Quem é o cantor? Vou tentar, viu? Pablo, falei a música, Pablo. Quase! Sonzeira, hein? Sonzeira. Clássico. Isso aí anima qualquer pista, Will. Orra! Vai! Abordar navios mercantes, invadir, pilhar, tomar o que é nosso, pirataria nas ondas do rádio. Havia alguma coisa errada com o rei. Toquem o meu coração. Façam a revolução. Que está no ar, nas ondas do rádio. Oi? No submundo, repousa o repúdio. E deve despertar o uou! Boa, cara! Olha só! É louco, hein? Sensacional, Will. Essa letra é atual até hoje, hein? Só pensar. Sensacional. Foi muito bem, Will. Parabéns, hein? Obrigado, queridão. Eu queria nem atrapalhar você. Não, e é legal. E sabe que é a chance de ver todos eles juntos aí. É legal demais. Showzaço. Vamos? É, bora, mano. É vontade mesmo, cara. Rock ainda. Vem pôr um tênizinho bem confortável. É, dia inteiro. E outra coisa. A gente é da imprensa. A gente já tem o cartão da imprensa. Sim. Olha aí, já é meio caminhadado. Vamos fazer a matéria. É, vamos lá fazer a matéria. Galera, muito obrigado. E aí, daqui a pouco, vamos lá para o nosso convite. Convidado especial. É isso aí. Bora, então, para ele? Bora. Bora. Pessoal, vamos continuando aqui com o nosso programa de hoje. Aliás, muito obrigado aí pela sua audiência. Vamos lá. Hoje aqui, quem está aqui é o Guarda Civil Municipal, há mais de 20 anos. Ele também é um defensor da causa animal. Já foi vereador, já foi presidente da Câmara Municipal e também secretário de Segurança aqui do nosso município. É o Lucas Cardoso. Olá. Seja bem-vindo aí, Lucas. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado. Obrigado pela presença aí. Obrigado. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Seja bem-vindo aí ao nosso programa. Já faz um tempo que a gente queria trazer você aqui, porque nós valorizamos muito acima de tudo a força policial, né? Já trouxemos policiais militares, policiais civis aqui e a gente queria bater um papo com você hoje, que é um guarda municipal aí, é bem experiente, tem um grande conhecimento aqui sobre a nossa região, né? Então, primeiramente, vamos lá. Vamos começar sabendo como que você decidiu entrar para a área da segurança, porque pelo cálculo aqui, há 20 anos você era bem garotão, né? Eu já tenho mais tempo de guarda do que que eu tinha de idade quando eu entrei. Eu entrei com 19 anos e foi através de concurso público, né? Quis prestar para a prefeitura, para ter uma estabilidade, poder fazer uma faculdade. Enfim, aí prestei para a guarda civil. Confesso que eu não tinha muito conhecimento da área policial, o que de fato fazia. Não tem nenhuma da família que era policial também? Não, na época não, hoje tem um irmão que é policial militar, mas na época não tinha. Então, foi assim, a gente via, mas não tinha aquela paixão ainda, né? E foi mais visando a estabilidade no serviço. Ah, legal, e a gente observa que durante a sua carreira você contribuiu muito para o crescimento da guarda, né? Então, eu queria saber também essa parte, porque desde você entrar até você conseguir contribuir com a corporação no geral, eu queria saber como que foi essa logística aí disso tudo. Começou quando, já resumindo um pouco, né? Eu fui candidato a vereador através de alguns colegas que entendiam que a gente precisava de um representante. E aí, com a graça de Deus, eu fui eleito vereador em 2012. Aí, primeiro vereador eleito na história da prefeitura, servidor público, né? Nenhum tinha sido eleito. Mas representando o meu segmento, que era a segurança. Em 2013, assumi o mandato. A gente começou a trabalhar um plano de carreira, que a primeira meta era melhorar a qualidade de vida dos guardas, para prestar um bom serviço para a população. Então, começamos a pesquisar em vários municípios, fizemos um plano de carreira. Naquele momento, o que deu para ser feito bem enxuto, bem objetivo, implantamos ele em 2014, no mesmo dia que nasceu minha filha, dia 15 de janeiro de 2014, foi o dia que ele foi aprovado na Câmara. Depois, no segundo mandato de vereador, a primeira luta foi a qualidade de vida, a primeira estrutura. No segundo mandato, eu assumi a Secretaria de Segurança, em 2017. Então, a gente começou a já ter uma guarda mais estruturada, uma guarda melhor preparada, com um melhor salário. Aí, começamos a buscar investimentos na área da segurança pública para a cidade. Fui reeleito vereador e assumi a Secretaria de Segurança Pública. E a gente buscou, já no primeiro mandato, em paralelo a essa estrutura, já buscava referências no nosso estado de cidades que estavam dando certo. E eu fui em Dayatuba, foi uma das primeiras, cidade que começou com duas câmeras, hoje tem centenas de câmeras na cidade, uma das melhores do estado para se viver. A muralha eletrônica, né? Também, a muralha digital lá que começou. E hoje, com a parceria da sociedade que é fundamental, você pode ter tecnologia, pode ter integração das forças de segurança, mas você precisa da integração da comunidade. Então, tem muitas câmeras cidadãs e aquela junção que é a polícia, a tecnologia e a população que tem a informação, que é quem passa toda a sua rotina, todos os seus problemas para a polícia. Então, de fato, quem ajuda a polícia mesmo, com todas as informações, é a população. Dayatuba se destacou muito nesse conceito. E aí, no primeiro mandato, a gente já trouxe esse projeto para a cidade, começou a ser debatido, amadurecido, que era a muralha digital. Mas no segundo mandato de vereador, a gente conseguiu fazer ela ser implantada na cidade. E foi um diferencial, porque a gente tinha, na época, de 39 a 40, 42 furtos de veículos por dia. Hoje, a gente chega a ter mês com zero furto de veículo. Olha só, caramba, a importância disso, né? Isso, porque a gente identifica as quadrilhas, né? Então, a muralha digital não é só uma leitura de placa, ela é um software de inteligência que faz a relação e a sociabilidade do crime. Não posso dar muitos detalhes, porque é um serviço de inteligência, né? Senão, é uma briga de gato e rato, como é que faz para pegar o ladrão. Sim. Mas o comportamento do criminoso, a muralha faz a identificação de veículos atípicos, veículos suspeitos. Então, ela faz uma leitura de associabilidade. Olha só. Quem é comportamento padrão, quem é comportamento atípico, quem anda em comboio, quem não anda em comboio. Então, ela faz isso, é um software de inteligência. E ela vai emitindo relatórios, né? Somado à dedicação dos guardas, que trabalham no setor de inteligência, no COE da guarda, junto com a polícia civil, com as outras polícias, foi a fórmula perfeita. Em seis meses, a Tibaia já tinha se destacado positivamente. E no ano seguinte à implantação da muralha, a gente ficou em segundo no Brasil. Então, tem o mapa da violência, que é o Atlas da violência. A Tibaia foi a segunda cidade, com mais de 100 mil habitantes, mais segura do Brasil. Olha só. No índice de mortes violentas, homicídios e latrocínios, a gente ficou em segundo no Brasil. Só perdemos para Santa Catarina, a cidade de Brusque. Então, até o Globo Repórter veio na cidade, fez uma entrevista, viu as muralhas, foi lá na reunião do GGI, que é todas as forças de segurança e tal, e pegou todas as informações. A gente reduziu os índices, identificou os criminosos, que é a elucidação de crimes. O doutor Elton, que esteve aqui dias atrás, era delegado na época, eu fui secretário de segurança. Então, a gente trabalhava muito, cara, porque era muito ladrão. Você reduzir os índices de furo de veículo para quase zero, tem um, tem outro, pegava muito golpe do seguro e tal, porque a muralha pegava também o cara, né? Ah, fui furtado. Olharam na muralha de tal, porra, mas você não foi furtado? Você não foi nesse dia, não foi nesse local? Vixe, seguradora, bateria. Quantos respondeu aí, foi indiciado por golpe do seguro, né? Que ótimo, hein? Pegou muito, então reduziu muito. A gente trabalhava muito. O ladrão é o mesmo que pratica vários roubos. Vários furtos. Quando você prende uma quadrilha, você dá uma sossegada. Quando você está prendendo uma, prendendo outra, dá aquela acalmada, né? A muralha foi fundamental. E tem todas as entradas, né, Lucas, da cidade? Todas áreas urbanas. A área rural mais distante ainda não. A muralha serve como uma prova para julgamento e tudo? Muito, muito. O judiciário solicita muito as informações das câmeras hoje. Na muralha, hoje tem muito mais câmeras na cidade. Então, o judiciário solicita muito o Ministério Público, o Policial Civil, a investigação. Tecnologia, não tem como fugir. Tecnologia com integração das Forças de Segurança, porque cada um tem uma informação. É como se fosse um jogo de cartas, onde cada um pode contribuir com alguma coisa. Então, a integração das Forças de Segurança é isso. Você tem uma informação, ele tem outra, ele tem outra, a gente precisa integrar isso. Então, feito isso, das Forças de Segurança, com a tecnologia, auxiliando, né? Meu, é fantástico. E com a população... E você acha que o bandido hoje evita a região de Atibaia? Por saber disso? Com certeza. Espalha, espalha e evita, né? Espalha no trecho, espalha. Ó, não vem aqui não, hein? Não vai dar certo. Vaza. Espalha e pega, né? Pega, pega. É aquela... As cidades... Só o cara que tá desavisado, né? Aí acaba... É, as cidades que estão monitoradas. As cidades estão monitoradas. E aquela que não é, ele vai entrar em qual? É perigoso. Ele vai naquela que não tem... Sim, é que não tem nada. É segurança. É, lógico. Tem uma casa com câmera, com cerca, com muro alto, com tudo. E a casa do lado, sem nada. Ele vai em qual? Ele procura facilidade. Mas não é todo bandido que planeja, né? É. Tem uns que não planejam e... Se dá mal, né? Se dá mal, né? Se dá mal, né? Porque a maioria das quadrilhas são crime externo. Eles agem em várias cidades. Não ficam na mesma. Eles vêm, fazem um furto, vai na outra, vai na outra. Eles fazem furto todo dia, mas vão... Eles se deslocam sob rodas. Como a muralha é integrada, você sabe que o cara entrou aqui, entrou lá, entrou lá, vai entrando em várias cidades. Ele procura cidade que não é monitorada. Ele vai onde é mais fácil hoje. Estão fugindo, né? Sim, sim. Mas, assim, falando que nem você falou aí, que a muralha serviu, obviamente, como um braço direito aí pra muitas coisas, né? As forças policiais, guarda civil e tal. Sim. Mas, além disso tudo, a gente viu que, de uns tempos pra cá, a GCM tá mais bem equipada, tanto com viatura quanto com armamento, né? Isso daí também, pelo que me consta, você teve participação aí pra essa melhoria da guarda. A força da representatividade. Quando eu fui eleito vereador, a gente luta por uma classe, por uma bandeira. Eu sou servidor público, mas eu sou guarda municipal, levantei essa bandeira. Não tem como fazer por todos. Nossa bandeira era a segurança e a gente usou toda a força do mandato, nossa articulação, buscar recursos. No início, pegamos emenda de deputados pra comprar viatura. Então, a gente foi equipando tudo do melhor. Porque a profissão é pesada, é desgastante, é perigosa. E você fornecer um bom equipamento, um bom uniforme, uma boa viatura, você tá investindo num profissional que vai proteger a população. E uma boa arma, né? Porque no começo não podia usar arma, né? A GCM, quando... Lá atrás, quando... Eu lembro quando montaram a GCM, eles tinham só o cacetete. Eles não tinham arma de fogo. É verdade. Infelizmente, quando veio a nova construção, em 88, não ficou discriminado o que as guardas podiam fazer. Então, foi criando muitas guardas. Uma virava patrimonial, a outra virava zona azul, a outra virava polícia, cidades maiores, você pega capitais, as guardas já eram atuantes. Mas, em 2014, com o Estatuto Geral das Guardas, que é a Lei 13.022, isso normatizou as guardas. Então, agora elas têm que ser uniformizadas e armadas. Então, se você quer criar uma guarda no seu município hoje, ela não pode ser criada guarda municipal ou guarda civil municipal, depende da nomenclatura, se não for armada. Porque essa lei federal já obriga a ser desse jeito. Então, agora não tem como, daqui a 10 anos, ter tantas guardas diferentes uma da outra. É a padronização das guardas. Isso mudou muito. Mas é um policial? Na prática, é um policial? Sim. Pode ser considerado um policial? Sim. Inclusive, o termo polícia, a origem dele é fiscalizar. Esse é o significado da palavra polícia. Aí você pode falar polícia militar. O regime é militar. Polícia civil. Polícia judiciária. Polícia federal. Tem as suas atribuições federais. Mas todas são fiscalização, né? Então, polícia é o ato de fiscalizar. Cada uma na sua atribuição. Então, a polícia judiciária, a polícia federal, a polícia militar, a guarda. É uma polícia municipal. Guarda municipal. O que é? É uma polícia municipal. O que é polícia? O que o policial faz? Ele prende, ele autua, ele aborda, a guarda faz tudo isso. Aborda? Pode. Pode abordar? Ah, mas pode. Pode, porque além da lei federal permitir, a lei 3022, além disso já ser um entendimento pacífico no STF, porque teve muito questionamento, pode abordar? Pode prender? Pode abordar. Desde 2003, o STF já se manifesta sobre isso. Com a fundada suspeita, a lei é igual para todas. Para todas as polícias. Quando é que eu te abordo? Qual situação eu posso te abordar? Invadir a sua privacidade? Não é para a guarda. Não tem assim, a polícia militar pode fazer isso, pode abordar. Não. Está lá no Código de Processo Penal. Quando uma pessoa pode ser abordada? Quem pode fazer isso? Quem realiza a atividade policial. Então a guarda realiza a atividade policial. Ela é uma polícia por natureza, ela já fiscaliza, e ela aborda a fundada suspeita que a lei permite, igual as outras polícias. Ah, ela pode prender? Pode. Prender em flagrante, pode prender não sei o que, pode. Igual todas as polícias, é passivo o estendimento. O que o policial faz mais na rua? Ah, faz multa de trânsito, fiscaliza veículo, a guarda faz? Pode. Agora faz todas as multas, aliás. A gente só podia fazer a municipal, porque o Código de Trânsito dividiu o que era a atribuição do Estado e a atribuição do município. Agora, esse ano mudou, os municípios podem fazer todas as multas do CTB, através de convênio do Governo do Estado. Então a Tibar já está fazendo. Então quando você vê o guarda fazendo uma atuação, seja de bafômetro na rua, e vai começar a fazer porque a Prefeitura está investindo nisso, era a atribuição só do Estado. Agora o município também pode fazer, tanto com seus agentes de trânsito, quanto com o guarda municipal. Caramba, tem que ficar esperto com os guardas municipais então, as multas. Eu comentava isso no início, tem uma fórmula fácil de acabar com as multas, é uma lei com um artigo só. Artigo primeiro, ande certo e não seja multado. Não tem fábrica de multa, é só respeitar o artigo primeiro dessa lei. Ande certo e não seja multado. Não beba e não dirija. Vai ter bafômetro em cada viatura da guarda municipal, né? Vai ter. Vai ter, né? Em breve, fica esperto aí, você que bebe e dirige, toma muito cuidado. Usa o Uber, vai de Uber. Agora se você foi multado, alguma coisa errada você fez. Ninguém inventou a multa, né? Então, é lógico, tem que ter o bom senso, acredito muito nisso, tem que ter a orientação. Então, fui secretário de trânsito, então a gente tem pessoas que desconhecem a lei. Você tem que partir para uma orientação quando é necessário, né? Mas se você procurar andar certo... Sim. E quantos guardas são hoje em dia em Atibaia, Lucas? Olha, exatamente, exatamente, eu não estou na planilha lá, exato, mas mais de 120 por aí. É? É. E viaturas? Viaturas agora alocou viaturas novas, estão com esses jipes, né? Partiu para a locação, então tem 10 jipes, tem 4 Hilux, chegou uma trio Blazer agora, tem uma Ranger, tem as Dunster. Você fala locação, hein? Como assim? Locação da onde? Vem da onde? Locação, a prefeitura antes comprava o veículo. Sim. Então, depois começa a dar muita manutenção, fica velho e tal, agora alocou. Inclusive, quem ganhou a locação, o contrato de locação foi a Localiza. Ah, da Localiza. É, oferece viaturas equipadas já. Muitas guardas fazem isso. Olha que legal. Porque aí, 24 horas quebrou uma viatura, já troca, a manutenção é muito rápida. Compensa, né? Compensa, né? Compensa. E não fica velho que já vai trocando, né? Troca a cada dois anos. Então, a segurança para um veículo de emergência se deslocar em alta velocidade, tem que estar sempre 100% segurando esse veículo. E aí, muitas vezes, a prefeitura não dá conta de manter isso 100% ok, né? Legal. Lucas, se reporta diretamente à prefeitura, né? Sim. Ao prefeito, no caso, né? A gestão do prefeito ali influencia ativamente na guarda? Olha, quando eu fui secretário, o Saulo era o prefeito. Então, eu posso falar no período que eu fui secretário. Não tinha nenhuma determinação, faz isso ou faz aquilo, nada. O pega mais pesado. Nós tínhamos as reuniões, então, operações. A gente dividia muito essas atribuições porque tinha todas as polícias, o GGI, a aglomerável. Então, o problema da cidade, a gente dizia que era o problema de todos. Então, quando a guarda fazia algo, não era o que a guarda queria fazer, era o problema da cidade. Então, a gente dizia, o problema é a polícia civil estar com um problema? Qual é? A polícia militar está com um problema em tal região? Chegou uma demanda da população? O seu problema é o meu problema porque o seu problema é o problema do povo e nós temos que resolver. Então, a gente não tinha essa de... O objetivo final sempre é o povo, a segurança do povo. Então, a gente tratava dessa forma, então, não tinha, não faz. Até porque era tudo bem transparente. Chegava as demandas e tem os órgãos que trazem as demandas para a Secretaria de Segurança, os órgãos, para o GGI, que é o CONSEG, que são reuniões mensais da população. Que é o Conselho de Segurança da cidade. Então, quando chega ali, é porque algo já está muito grave e aí você tem que resolver. E se você for nas reuniões do CONSEG, você vai ver que são locais que estão tendo bailes irregulares, locais que estão tendo problemas constantes de perturbação, que é o que mais atrapalha a população. Essa informação vocês têm através de BO, ou não? Boletim de ocorrência. Só o boletim de ocorrência. Todos esses são mecanismos de mensuração de crime. Então, você tem os boletins de ocorrência, que é uma mancha criminal, que gera uma mancha na cidade, onde está acontecendo os crimes. Você tem informações que chegam da população, seja através do CONSEG ou através de denúncias anônimas. Entendi. Muitas vezes as pessoas não querem se identificar. Com tudo isso, você faz um mapa da violência da cidade, de onde está tendo aquela mancha de calor. Aqui está tendo muito tráfico, aqui está tendo muito roubo, aqui está tendo perturbação, ali está tendo esterionato, que é o centro da cidade, geralmente acontece muito. Aí você vai mapeando e cruzando as informações para agir. Lucas, explica uma coisa, como que é a parceria da Guarda Civil com as outras polícias, com a Civil, com a Militar, assim, como que é? Porque quando acontece alguma coisa, obviamente você já liga logo o 9-0, né? O 9-0 é o copom, cai na Militar. Isso. Como que a Guarda entra em ação nessa parceria das ocorrências, vamos dizer assim? Quando cai no 9-0 direto, é despachado para as viaturas da Polícia Militar. Se for algum crime de grande vulto, um roubo, algo grave que está acontecendo na cidade, eles acionam o monitoramento. Então, no monitoramento trabalha um policial militar também. Então, ali de cara, já tem um rádio, todo mundo trabalhando no monitoramento, já passa a copiar aquela informação, que chega para aquele policial militar, mas que está sendo compartilhado na central de monitoramento, que vai passar para as viaturas da Guarda também. Infelizmente, o 1-9-0 não é compartilhado direto a ligação com a Guarda. No Rio Grande do Norte é. Em algumas cidades, você liga um telefone de emergência e já dispara para a viatura mais próxima, seja a Guarda ou PM. Tem estados que já estão até mais evoluídos. Nossa, muito melhor. Com certeza. Já economiza tempo, né? Aqui, a gente usa a integração para dividir a informação, até para não ter sobreposição de viatura. Vai tudo mesmo no local, sem necessidade. Mas quando é a ocorrência que precisa de todos, aí vai todos, né? Mas a gente vai no boca a boca, compartilhando informação. Esse rádio é transmitido a frequência para todos? Militar, GCM? Não, não. Não? Não. Ali, o policial militar tem o rádio dele e o guarda tem o rádio dele. Entendi. Mas como trabalham no mesmo setor, eles conseguem compartilhar a informação. Mas, por exemplo, se acontecer alguma coisa e eu quiser ligar para a guarda, eu posso? Pode. Posso? Pode. Qual que é o número, Lucas? 153. 153. Eu ligo, o atendimento é a mesma coisa como se eu estivesse ligando para a PM. Sim. É isso? Sim. Qualquer ocorrência que você ligar. Até porque quando é uma ocorrência de grande vulto, como eu falei, já é compartilhado para todos. Se for uma ocorrência corriqueira de perturbação, de denúncia, de suspeito, a vetora da guarda vai atender. Se for um roubo em andamento, por exemplo, vai compartilhar com todos para poder fazer um cerco policial e vai avisar todos porque é questão de segurança para o próprio policial que está na rua, né? Seja militar, seja guarda. Então, vai ser rapidamente divulgado até para as polícias rodoviárias, né? Tanto aqui a base da Estadual, na Dom Pedro, quanto a PRF, né? Aqui na Fernão Dias, que tem delegacia. Então, tem que compartilhar com todos, né? Estadual pode fugir. Eu vejo bastante vídeos, assim, da região aqui. Também a guarda municipal, ela atuando em questão de socorro também, né? Tipo, uma criança que sufocou, engasgou, sei lá, e a guarda vai e acaba ajudando nesse socorro, né? Diversas ocorrências, assim. Tivemos recentemente... Nossa, sempre tem. Sempre tem ocorrências. Eu vejo pela internet bastante, cara. Até foi, eu acho que... Eu não esqueci o nome do policial agora, mas ele foi homenageado até. Legal, né? Legal mesmo. É, estão preparados para tudo, né? Salvou uma criança, cara. O treinamento é o mesmo, por exemplo, que um policial militar recebe? Sim. O treinamento é a mesma coisa? Sim. Geralmente são... Ou é algum bombeiro que passa a instrução, ou algum agente de saúde. Eu me recordo de uma vez que a gente estava patrulhando, já na área rural do Boa Vista, e uma família, um pai saiu correndo com a criança, tinha que ser afogado na piscina. Nossa. Então, já estava desacordado e aí a viatura colocou dentro, estava passando, colocou o pai e a criança dentro da viatura e rapidamente trouxe para Santa Casa. A gente veio fechando todos os faróis para poder chegar o mais rápido possível. Então, sempre está acontecendo um socorro. Isso é muito importante. Isso faz anos já, né? E conseguiu salvar por questões de, também, de segundos, né? Segundos. Se fosse chamar uma ambulância, esperar, ou até um carro particular vindo, né? Ruiz a tempo. Legal, né? É interessante a gente falar isso, né? Porque as pessoas, muitas vezes, não entendem exatamente o papel da guarda, né? Então, a guarda, ela pertence ao município, né? Ela trabalha em prol do município, mas tem o mesmo poder que o policiamento normal aí, que você vê aí dos militares, né? Sim. Até porque o poder não é do guarda nem do policial. É do Estado. Sim. Então, o Estado é do ente federativo. O poder é do município. Então, está no Código Tributário Nacional, artigo 78. O Código Tributário Nacional, ele diz o poder que o município tem de fiscalizar. Você quer ver um poder absurdo que a prefeitura tem? Fechar o seu comércio. É o seu ganha-pão. Então, a polícia faz o quê? Ela te prende, tira o direito de ir e vir. Quando a prefeitura fecha o seu comércio, que é o seu direito de se alimentar, sustentar sua família, é tão grave quanto te prender. Então, esse poder que o Estado tem, prefeitura, governo do Estado, o Estado do ente federativo, esse poder, ele é do ente federativo, município ou Estado de São Paulo, por exemplo, onde nós estamos. E aí, ele pode ser na atividade policial, na parte tributária, na parte de divisa sanitária, que vai limitando poderes. O seu poder de abrir o seu comércio, o seu poder de transitar. Então, o Estado tem vários braços. Um dos braços é, o Estado do ente federativo, o município, tem a guarda municipal, tem os seus fiscais de divisa sanitária, tem outros tipos de fiscais de comércio. Então, o poder do município, que é o poder de fiscalizar, que é a polícia administrativa, o poder de fiscalizar tem a polícia administrativa, que é os fiscais. Ele vai fechar o seu comércio. Então, a atividade policial é uma. O guarda desenvolve a atividade policial, que é patrulhar, que é prender. Que é fazer uma autuação de trânsito, que é fiscalizar no trânsito. Então, esse poder do guarda municipal e do policial militar, não é do policial nem do guarda. É do Estado de São Paulo ou da Prefeitura de Itibaia, que a Constituição deu para todos os entes federativos. Então, é isso. E, na prática, funciona bem essa parceria, por exemplo, nas ocorrências diretamente da militar, com o apoio da GCM? Funciona legal. Sim, sim. Na rua, hoje a situação já está tão difícil, que quando você está ali numa abordagem, ou está num patrulhamento, é mais um ajudando, né? Então, além de ter a sua relação pessoal, não tem como não se ajudar. Porque é muita demanda para pouco policial. Então, você pegar o efetivo da polícia militar, da polícia civil, da guarda, e a gente somar todo mundo, é só através dessa integração que a gente consegue resolver alguns problemas sérios, porque senão estaria muito difícil aqui. E a Itibaia só destacou tão positivamente porque teve essa união muito boa, teve essa integração, a sinergia das polícias que entenderam o objetivo, que o problema de um é o problema de todos. Você está com um problema aí na sua corporação, para atender determinada demanda, vamos somar força e vamos resolver junto. Porque o seu problema é o meu problema e o nosso problema é o problema do povo. Então, nós temos que resolver. Exatamente. Por exemplo, você falou aí da muralha, né? A muralha, as informações da muralha prestam para todas as polícias, no caso? Sim. Sim, para todas. O acesso é para todas. Para todas. Inclusive, quem mais utiliza ele, porque já é um setor de investigação, é a polícia civil. Ah, é? Porque quando acontece um crime, ele já ocorreu. Então, vai ter que ter um trabalho de investigação. A muralha, ela vai fornecer algumas informações que vão ser encaminhadas através de um relatório para o policial civil, que é o delegado. E ali ele vai trabalhar a investigação. Porque às vezes o cara cometeu um crime aqui, aquelas quadrilhas de furto de veículo, os caras eram de São Paulo, Zona Norte. Quantas vezes o doutor Elton foi cumprir mandado lá para prender a quadrilha que fez um furto aqui? Então, quando prendia o cara, eu já ia atrás do carro da vítima e achava lá, ele não conseguia prender no flagrante, porque a gente localizava muito rápido o veículo. Pô, o cara acabou de entrar em São Paulo e está lá. Já ia buscar o cara. Então, o policial civil que faz isso, porque aí é a função, a atribuição dele. Então, a gente fornecia os relatórios, o que a muralha fornecia, a prefeitura, através da sua tecnologia, tinha adquirido, para a polícia civil, que aí a competência legal era para o delegado. Então, o doutor Elton trabalhou para caramba. Falou mesmo. Ele comentou aqui com a gente. A entrevista dele está bem legal, está na playlist aqui do nosso canal. Ah, essa integração é muito importante, é só o povo que ganha, né? Exatamente. Não pode ter rixa entre polícias, como tinha antigamente, polícia civil, polícia militar. Era briga de ego, né? É, uma época chata. O objetivo... Sabe por quê? Eles estão no mesmo barco, cara. Lógico. Entendeu? Estão no mesmo barco. Que é servir a população. É. É, então é isso aí. E se der um problema maior lá, é todo mundo. É vocês que tem para se unir. E mesma coisa quando teve aquele assalto aos bancos aqui em Atibaia, né? Sim. Sim, foi tenso ali, né? Eles se uniram muito. As polícias se uniram demais. A Muralha serviu para caramba nessa ocasião, né? Serviu para elucidar o crime. É, que você falou aí. Sim. Identificou os veículos. Prenderam os caras depois, né? Não, no dia seguinte. É. No dia seguinte tinha chegado em uma par da quadrilha e depois, através da polícia civil e a polícia militar, com as informações que já tinham sido fornecidas pela Muralha, foi chegando nos demais. É. Sim, é muito importante. Essa semana eu vi um comando, um pequeno, uma blitz, né? Tava um carro da PM e uma Renegade da Guarda Municipal juntos. Praticamente todo dia. Os quatro, eles estão sempre juntos. Os quatro soldados, né? Os quatro guardas trabalhando junto. Acho muito importante isso daí. Outra coisa que eu ia te perguntar. Existe uma parceria? Porque aqui, por exemplo, nós estamos colados aí em Joanópolis, Piracaya. São cidades menores. Mas as guardas se unem, se ajudam também em ocorrências ou no dia a dia? Aqui a gente só tem guarda em Bragança, mais próximo de nós e Mariporã. A gente faz operações em conjunto quando precisa. É possível até pela Lei 13.022 ter o consórcio de municípios. Ali na região de Barueri, Cotia, Osasco, Vargem Grande, toda aquela região ali já tem um consórcio de guardas. Subindo aqui para a região de Campinas também eles fazem muito isso. Porque como são muitas divisas de municípios, são regiões que têm muito valores, muitas empresas grandes, tem muito roubo ali de carro forte, de mercadorias de muito valor, as guardas fazem bloqueios nas divisas de município. Então é possível você ajudar na guarda vizinha, através dos consórcios que a lei permite que sejam criados para determinados fins. Então é possível fazer. Aqui em Antibai a gente presta serviços em apoio para a Polícia Civil muito, em Joanópolis, cumprimento de mandado. Então tem essas parcerias. Tem. Porque lá não tem, em Joanópolis não tem guarda municipal deles. Não, não tem. Porque inclusive o nosso canil aqui, a equipe de canil que a gente tem, auxilia muito a Polícia Civil, a Polícia Militar, vai cumprir mandado, vai... Então eu solicito as equipes de canil. Quantos cães tem aqui? Hoje tem de faro, né? Que é busca de desaparecidos. Pessoa desaparecida. Tem dois, que é o Arumã e a Maia. Depois tem para faro, de entorpecente, o Eros, o Iron, o Eros, o Iron, a Pandora. Três. Olha só. Tem cinco cães. Bacana, legal, né? É, eu lembro que a guarda estava, num dia que estava desaparecido um corpo aqui no Jardim dos Pinheiros, a senhora que faleceu lá, né? Ah, o de Alzheimer, né? É, eu vi um dos cães lá, atuando lá para ver se achava o corpo. Ó, bem legal isso, cara. Muito importante. Sim. Ô, Lucas, por uma curiosidade, dentro da guarda civil, existe uma hierarquia? Como, por exemplo, existe na militar ou na civil? Existe. Justamente, nós somos civil, então, nosso regime não é militar. Então, a gente tem guarda, quando entra na carreira terceira classe, depois você se torna segunda classe, aí você já é chefe do terceira, aí o primeira, que é chefe do segunda e do terceira, depois, na atual, o plano de carreira nosso hoje, né? Depois tem os inspetores e o comandante. É o que a gente tem hoje. Guardas maiores, que a Tibar já está se tornando esse potencial, imagina que daqui a 10 anos, passa muito rápido isso. Faz 20 que eu estou na corporação. Nós vamos estar numa cidade muito maior e com um efetivo muito maior. Aí nós vamos ter que ter um plano de carreira mais atualizado, como é nas outras cidades. Então, nós vamos ter que ter o terceiro, o segundo e o primeiro, aí depois nós vamos ter que ter, hoje tem o classe especial aqui também, né? Mas nós vamos ter que ter classe especial, classe distinta, sub-inspetor, inspetor e inspetores regionais de carreira. Você vai crescendo na carreira e você tem que ir se aperfeiçoando para ir subindo, né? Uma grande diferença que nós temos para as outras guardas é que nós somos seletistas ainda. Tem uma grande diferença entre regime, né? Mesmo sendo guarda civil, ser seletista e ser estatutário. A maioria das guardas já são estatutárias. Então, você consegue crescer através de meritocracia. Então, concursos internos, aptidão física e quando é seletista, é um só. Porque o concurso é só por tempo, né? Então, todo mundo tem o mesmo direito. É mais difícil. Não tem essa grande diferença. Porém, nós temos que se aperfeiçoar. Já há um novo plano de carreira, pensando numa guarda já muito maior. A cidade cresceu, são 472 quilômetros quadrados. Faz divisa com oito municípios. Nós vamos bater 200 mil habitantes. Então, é uma grande densidade. É uma cidade que atrai muito turista. O povo de São Paulo cada vez mais vindo morar aqui. Então, vai entrar 70 guardas agora, que abriu o concurso. Nós já estamos indo para 200 homens. Então, para você ter uma organização disso tudo, você tem que ter um plano de carreira estruturado. E não tem como uma pessoa, e a guarda trabalha 24 horas, um chefe está ali responsável por tudo. A carreira tem que ser estruturada. Então, esse plano de carreira tem que atualizar, no meu ponto de vista, olhando as outras cidades. Não é o que eu acho. É o que eu vejo em outras cidades, como eu falei aqui. A gente não precisa inventar a roda. Só ver onde já deu certo e estar trazendo. Compilar as informações, adaptar a sua realidade e fazer igual. O guarda, o terceira classe, ele entra ganhando quanto? Hoje está 3 e pouco base, 3 e 100 no máximo, 3 e base, mais 30% de risco de vida. Ah, tá. Aí vai para uns 4 contos. E é 12 por 36? 12 por 36 ou administrativo, que são 40 horas semanais que a gente tem que trabalhar. Então, você pode trabalhar em escala 12 por 36 ou trabalhar 40 horas semanais, 5 dias por semana. Lucas, você está há 20 anos nessa daí, né? Sim. Você já passou uns perrengues, já? Passei, cara. Porque, vamos dizer que na prática, a guarda enfrenta as mesmas coisas aí que o policiamento que a gente conhece já, né? E é difícil, né? Se depara com umas situações aí, você estava contando para a gente aí, que não é fácil, né? Passei bastante, passei muitos perrengues, já passei de um roubo de saídinha de banco que teve na cidade. O cara deu dois tiros em mim, correndo na cidade, deu o tiro na vítima. Foi uma arasquinha, né? Pegou em você? Foi em frente da microcamp ali, cara. Mas você chegou a trocar tiro? Não, acho que Deus assoprou, sim. Caramba. Tinha muita gente atrás. Sim. O ladrão atira a esmo para fugir, né? Já atira e sai correndo. O policial tem que olhar a todos. Você pode dar um tiro no seu ombro, transfixar o seu ombro e sentar uma criança atrás. Sim, é. O policial tem que ter a visão de todo o perímetro, né? E o ladrão sai atirando em tudo. É, de forma racional, né? O ladrão vai atirar... Jogou a bolsa de dinheiro em mim, saiu correndo. Nossa senhora. Eu não ia mais atrás dele. Eu saí lá de cima do centro e fui descendo até lá perto do bombeiro atrás dele. Nossa. Caramba. Ele estava com a 357 Magno, cara. Ele deu um tiro que passou por mim e não me pegou, que acertou a porta de um dentista atrás, arrancou um talho assim da porta, do batente da porta. Meu Deus. 357, você não mata a leja, né? Sério. Aquela descida que tem aquela... Uma curva, né? Aquela descida lá, ele caiu com o meio do mato. Sim. E ali ele saiu capotando, cara. Ali pra dentro. Meu Deus. Ali a gente pegou ele dentro do mato. É. Conseguiu pegar. Pegamos, pegamos. O cara puxou uns bons anos de cadeia. Deve estar solto já. Se não morreu... É, né? Ladrão é dois. Ou está preso ou está morto, né? Mas você vê o risco na prática ali, né? Como é que é, né? Nessa hora você nem pensa, né? Peguei um cara dentro do rio uma vez, também fez um roubo num banco, num ônibus, e fugiu pra dentro do rio. E não pegava ele, fechou todas as viaturas, esse cara sumiu. Ali no Cerejeiras, perto do Tramarino, tem um riozinho no fundo ali. Sim. O cara sumiu. Tinha feito o roubo. E ninguém achava. Fazia a ordem, tava procurando o mato, vasculhou tudo. Aí os caras da fábrica diziam, não, passou pra lá, passou pra cá. Aí não achava. Fiz, cara, tá dentro do rio, cara. Não é possível. Procuramos tudo aqui, não achamos. Aí fui pra dentro do rio e entrei. Corre, Glândia. Corre com o Donofre. É, ali. Ele atrás do Tramarino ali, Donofre. Isso mesmo. Pra quem conheceu, é ali. Entrei e vim, né? Contra a correnteza. Fui na beirinha do rio. Esse eu achei engraçado com a forma que eu peguei ele. Então eu falei, esse cara tá dentro do rio, cara. Fui indo. Eu fiz, eu falei pros colegas, ó, tô dentro do rio. Se eu ver ele aqui, eu chamo. Ninguém entrou no rio atrás de mim, né? Ah, esse cara vai ficar louco assim, molhar sozinho e vai lá. E a água subindo, subindo, subindo. Foi chegando no peito, perdi minha carteira, perdi celular, perdi tudo. Já tava ali me molhando. Fui, vou achar esse cara. Que da puta, vou pegar esse cara. E fui. Chegou um determinado momento que eu, conforme eu ia contra a correnteza, a água batia no peito e ia fazendo barulho. Eu falei, tem que ir devagar, porque ele vai escutar e vai correr. Eu andava um pouco e parava e olhava lá na frente, assim. E nada. E andava mais um pouquinho e parava. Uma hora eu parei, encostei no barranquinho. O rio tem essa largura aqui, ó. Tá aqui em você, assim. É, sim. Eu encostei nessa aqui e fiquei olhando pra lá. Quando eu bato o olho pro lado, assim, eu vejo a boquinha saindo, assim, ó. Puxando o ar. Respirou e voltou. Só o biquinho. O baiacu. Caramba. Só pôs a boquinha pra fora e voltou, cara. Que ligeiro, hein? O cara pôs a boquinha e voltou. Voltou e ficou escondidinho. Aí eu peguei o rádio aqui e chamei. 200 metros, 300 metros de onde vocês me viram pela última vez. Aí, puro no rio, o cara tá aqui. Puta, o cara levantou, velho. O cara escutou. Ele escutou. O cara grande, velho. O cara zoeia, estralado. Devia estar louco de droga. É. O olhar começou a olhar pra mim. E eu pontei a arma pra ele e falei, ó. Você fica aí. Senão você vai deitar aqui mesmo. Você fica parado aí. E o cara começou a ver que eu não ia atirar. O cara começou a... Vim pra cima. A criar coragem. Só caí, meu amigo. Só vi a guarda pulando pra dentro do rio. E barulho. É. Bah, bah. Aquele monte de água correndo. E o cara viu o barulho dos guardas vindo. Acho que os guardas vindo. Filha, dá pra mim. Fez nós pular na água. Aí ele não veio pra cima, cara. Mas se demorasse ali, eu ia ter que acertar o cara. Então, mas ó. Já despertou uma curiosidade minha aqui. Uma situação dessa aí. Você pode dar um tiro de alerta? Tipo, do lado. Pra assustar ele. Você pode fazer isso? É tão rápido ali. Que eu ia ter que atirar nele. Ah, entendi. Porque se o cara vem pra cima de mim ali. E toma minha arma. Quem morre sou eu, né? Então eu tô falando pra ele. Não vem. Não vem. Mas se você atira e acerta ele. Uma parte não letal. Não mata. Você responde pra alguma coisa? Ali ele tava só um pouquinho pra cima da água, cara. Eu ia ter que atirar isso aqui nele, ó. Entendi. Ele tava isso aqui pra cima. Tava eu e ele dentro da água. Só tava nossa cabeça pra fora. Ali ia ser quase que fatal, cara. Entendi. Ia ter jeito. Numa situação normal, assim. Você tá ali no meio da rua ali. Vem um cara pra cima de você. Falando que vai tomar sua arma. Você atira? Ou você... Porque é que nem você falou. E se o cara domina você e toma sua arma? Sim. Como já aconteceu, né? Já. Em outros casos. O que você faz? Inclusive tinha um policial aqui. Trabalhava em Força Tática. Aqui em Tibai, o Souza. Se vocês jogarem no YouTube aí. Souza Rincão. Vocês vão ver o vídeo da morte dele. Porque filmou. Rincão. Cidadezinha do interior de São Paulo aqui. Ele tava tendo uma ocorrência de furto de gás. Tava lá com a vítima. O cara sai por trás. Um segura ele. O outro vem na arma. Toma a arma dele. Começa aquela luta corporal. Deu três tiros nele. Na barriga. Por baixo do colete. Na mão. Que transfixou a mão. E veio no pescoço dele assim. Coitado. É um cara com dois filhos. 26 anos. É uma ocorrência que... Você vai fazer o quê? Vai esperar o cara tomar sua arma? Então tem muitas histórias de policial. Aqui. Passou na televisão esses dias atrás. No centro da cidade de São Paulo. Os caras tomaram a arma do policial. Deu um tiro na cabeça dele. Você viu aquela luta corporal? Sim. Não tem o que você fazer. Se o cara veio pra cima. Pra te enfrentar. Olha a defesa. Você vai lutar com o cara pra... Não tem jeito. Correr o risco, né? Por isso. Correr o risco de perder. Por isso que se for uma situação que você tá desarmado. É muito importante. Que nem a Quente Baia. As viaturas da guarda tem as armas de choque. Eu sou a favor de que tem cada vez armas mais evoluídas. Mais potentes e menores. Que cada policial tenha uma. É uma arma mais cara que a arma letal. É um investimento mais pesado. Mas tem que ter. Porque se for possível segurar com o primeiro tiro não letal. Faz. Sim. Aí você tá falando o quê? Uma pistola? É tipo o que o pessoal fala taser, né? Ah, o taser. Sim. Então é importante. Você vê as polícias de primeiro mundo. O policial tem a arma aqui e já tem a outra aqui. Sim. Então no primeiro momento ele recua. Ele atira o dardo. Ou ele tenta inibir o poder de persuasão. Eu já tive ocorrência aqui que eu peguei a arma de choque. O cara parou de vir pra cima. Você pega a letal e ele manda atirar. Sim, sim. Tá certo. Então ele sabe que é a outra que você vai atirar. Ele não. Ou ele vê o laser vindo no peito dele. E é um chocão aquilo lá. Sabe por quê, Lucas? Não só. Vamos contar que não tem só a maldade também. Pode ter um surto mesmo, né? Sim. Eu já vi vídeos também do cara tendo um surto. Ele tá indo pra cima de uma arma sem ter a noção, né? Então... Se o guarda tem essa... É. O taser resolve o problema, né? Esse que é a última abordagem que a gente conduziu. O cara, ele... Marida penha. A mulher pediu socorro. Não podia ter aproximado da casa dela. Patrulhamos no entorno da casa. Chamamos ele no quarteirão de baixo. O cara é gigante. Loucão, assim. E aí começou a folgar. Eu vi que ele era muito folgado, mas não era louco. Falei, peraí. Fui na viatura e já peguei a teser. Quando eu vi com ela na mão, que ele não queria aceitar a abordagem. Que eu liguei o laser dela aqui. Falei, ó. Vira de costa, põe a mão na cabeça. Aí ele parou de encarar. Porque aquela a gente ia atirar. A arma letal ele fica. Tipo, eu não tô indo pra cima dele. Tô desarmado. Tô só de short, sem camisa. Você nem enfrenta, né? A gente tem que ir pra luta corporal com um cara desse. Então, esses equipamentos não letais, que é o gás, que é a própria tonfa, que é o cacetete nosso, que é a arma de choque, faz toda a diferença. Porém, em ocorrências que o preventivo já não é eficaz, você for necessário usar a arma letal, eu não hesitaria. Você perguntou, você atiraria? Dou dois passos pra trás. Fica aí. Não vem pra cima. No terceiro, quarto passo que eu já recuei, eu vou atirar. É que teve um policial que veio aqui. Eu não tenho dúvida. Ele comentou que nessa situação, a gente sempre faz esse questionamento, é interessante a gente saber, né? Ele falou que nessa situação não existe o recomendado atirar na perna, por exemplo. Atirar na perna não existe nos treinamentos. Não tem nem perna. É na massa aqui, né? É aqui, né? É no tronco, né? É, exatamente. Entendi. Você não treina perna. É, então, não existe isso, né? Como a gente vê no filme, atira na perna, não é assim. É, se você for fazer o teste pra ter a sua arma, qualquer pessoa de bem pode ter, você não vai atirar em perna. Você vai lá, tá o tronco. Cinco metros, dez metros, você atira aqui. Como é que você vai atirar em perna de alguém? Isso é uma lenda, então, né? Isso é uma lenda. Esse negócio de atirar na perna não existe. Atirar em uma. Se o cara continuar andando, atirar na outra. É. Até o cara ir parando, né? Mas é isso mesmo, né? É o tronco. Até porque não é garantia. Se você tem a femoral dele aqui, o cara pode morrer até mais rápido. Pode morrer também. É verdade. Eu falei zoando, tá? Não falei sério. Mas é verdade. Você é obrigado a atirar pra cessar a agressão. Sim, sim. Ela tá vindo pra cima de você e é uma ação rápida. Pô, tem uns vídeos americanos aí que mostram os caras vindo pra cima do policial. Viu como é que ele é rápido? Se o policial errar os tiros, ele não acerta nenhum, cara. É verdade. É o cara vindo correndo, feito um louco, você não sabe estar com uma faca na mão. Você tem que recuar rápido e atirar. Sim, sim. Não é brincadeira. E você pode morrer, cara. Você falou que é nosso... É isso aí mesmo. É, tá certo. Aqui a Antibai já morreu? Um guarda municipal? É... Não, não. Não, né? Só o PM, né? Você falou que... Também morreu, só o do rouba-banco, né? Ah, foi. Ou mais atrás morreu o outro também. Morreu, com certeza. Você falou aí exatamente disso daí, né? Do apoio da arma, aquela coisa toda. Mas aí nesse caso, é o que você falou, não tem recomendação, né? Vão te julgar por isso ou a lei te garante essa defesa? Se você tiver amparado dessa forma, a lei te garante. Te garante. A legítima defesa, sim. Inclusive, hoje o incentivo da... Você vê, o comandante-geral da Polícia Militar gravou um vídeo recentemente pro policial não hesitar. E começou a ter ocorrência de policial sendo morto, né? Com medo de reagir, né? É. E ele gravou um vídeo, ó. Não hesite. Porque começou até aquele medo, né? Você falou, pô, eu vou atirar? Eu não tenho dúvida, né? Eu tenho duas filhas. Uma de 10 e uma de 3. Eu não tenho dúvida que se eu der uma ordem legal pro cara, não vem pra cima, recua. Eu não tenho dúvida. Mais nenhuma. É, só a vida é a dele. Acabou. Tem essa. Você tá numa abordagem legal, o cara tá vindo pra cima de você, já esgotou os meios de verbalização, falou, ó, fica aí, já se identificou, todo o cara tá vindo pra cima de você, armado, você não vai esperar ver o que ele vai fazer. Sim. Não tem como, né? E eu não tenho dúvida nenhuma. É. A gente percebe assim que... Diferente. Você sai atirando, né? Ou é você ou ele, né? Você é amparado. Você é amparado. Você não tem que ter medo da justiça se você tiver certo. Sim. Eu tô certo? Pode apurar o que você quiser. Tá aqui, fiz o que eu tinha que fazer. E tem isso na prática mesmo, né? O cara vir, tentar tomar a sua arma e tudo, né? Tem. É uma loucura mesmo, né? Tá tendo muito isso, parece que virou uma onda. É. E se não tiver essa forte reação dos policiais de agir dentro da legalidade, fazer o que tem que ser feito, vai morrer policial. Aí parece que é um efeito em cadeia, né? Aí cria outro, outro corajoso aí, pra cima do policial. Mas isso daí prejudica muito o cara, né? Se ele tenta ir pra cima de um policial na prática, complica muito a situação dele, né? Na justiça, né? Se ele ficar vivo ainda, né? Porque a gente vem de uma época... É. A gente vem de uma época... Se ele sobreviver, né? É. A gente vem de uma época, que nem eu te contei, que a polícia tinha respeito, né? Eu lembro disso na prática, assim, né? Se ousava ir pra cima de um policial, né? Que nem você tava falando, hoje parece que é moda, vão enfrentar, e o cara passa com a moto lá, fazendo barulho, aquela coisa, tirando até... E complica muito, né? Isso daí pro cara na prática, né? Se ele sobreviver. Eu relaciono isso ao declive que a sociedade vive, que é a falta do controle social, a gente comentava isso há pouco. Então, as pessoas não respeitam pai e mãe, vai respeitar o policial? Pois é. Se pai e mãe, que é sagrado, não respeitam. Então, a gente não tem mais família estruturada, não temos mais a igreja. Então, aqueles controles sociais que antigamente, há 50 anos atrás, educou uma geração, hoje você não tem mais. Então, você tem hoje esse monte de, né? De delinquente pra rua, desrespeitando tudo e todos, porque a gente não tem, infelizmente, famílias estruturadas que passam ali os... ensinar bons modos pras pessoas, respeitar o próximo, pô. Né? E você não tem mais as igrejas que faziam um papel importante, porque o jovem já não procura mais tanto você frequentar um lugar desse. Hoje, você vê, o que lota aí são... Sem preconceito nenhum, são os bailes. Né? Os bailes, e aí a bagunça come solta e dane-se a vizinhança, dane-se o entorno, né? Então, a falta de respeito com o próximo, de empatia, tá muito grande. Aí, o policial tem que ser o salvador da pátria. Ele tem que ser tudo. Né? Já que ele não recebeu aquilo da família, você tem que ir lá ensinar ainda o cara. Aí, não dá certo. Aconselhar. É, a conta não fecha. Uma sociedade em declive, uma polícia mal paga, uma polícia com medo, uma polícia com falta de apoio, de estrutura, e, né? Não que os governos sejam culpados, mas é um conjunto de coisas. Lei fraca, falta de controle social, família, tal, bons modos, o policial tem que fazer tudo. Tá cada vez mais difícil, né? Hoje, a gente vive também uma época, né? Que o pai e a mãe trabalham, passam o tempo todo fora, né? Muitas vezes não tem tempo pra ensinar. Lógico que não é desculpa, claro, mas é a realidade, né? O cara, ele vê o filho uma hora por dia, meia hora, que é o que dá, né? Porque vai, trabalha, a mãe trabalha, estuda. E quem educa é a internet, né? Exatamente, né? Existe esse ostracismo da criança crescer um pouco desamparada aí, nesse sentido aí. Olha o que os professores estão passando nas escolas, estão apanhando dos alunos, cara. É, então. O policial ainda reage, que tem condições de reagir, e o professor, cara. É. Estão apanhando na sala de aula, tem que ficar quieto. Absurdo. Isso aí é bem complicado, cara. A ameaça, né? A recebe ameaça aí, né? É, cara. Fica uma geração sem limites, né? Exatamente. Vai ser o quê desse povo aí que só quer saber de celular e série? É o futuro do país, hein? Só querem ver série de TV e celular. E funk. É só isso, cara. Mais de funk. É a geração rede social, né? Ô, Lucas, vamos falar um pouquinho de coisa boa. Você faz um trabalho social que a gente acompanha aqui, muito intenso aí com a parte também dos animais, né? Você desenvolve isso daí, te acompanha lá na rede social. Conta pra gente, você sempre curtiu essa iniciativa aí? Sim. E a rede social ajuda a nós a dar visibilidade no trabalho. Então, até outro dia, parei pra fazer uma contagem por cima. Foi esses dias atrás. Falei, pô, deixa eu ver aqui quantos a gente conseguiu adoção, né? Foram mais de 300 cachorrinhos. A gente conseguiu lar com família, que a gente recebe vídeo. Inclusive, esse final de semana agora passado, uma família foi lá adotar um outro cachorrinho na feira de adoção que a gente fez. Então, ele levou o outro que ele tinha de uma outra feira lá atrás e levou um pequenininho. Mandou um vídeo pra mim ontem, os dois dormindo juntos dentro de casa, o pequenininho e os dois adotados. Então, isso não tem preço que pague, né? Tantos e tantos outros animais, gatinhos, coruja, tudo, cavalo, um monte de bicho que a gente foi ajudando. Mas começou na rede social, um dia que eu peguei uma ninhada com 12 cachorrinhos, um monte, eram duas fêmeas. E eu falei, o que eu vou fazer com esse cachorro agora? Publiquei. Na rede social, me ajude, né? Pelo amor de Deus, compartilha aí pra se conseguir adoção pra mãezinha, pra outra mãezinha, pra todos os filhotes e ainda se tivesse mais 50 filhotes eu tinha adotado todos. Mesmo fazendo filtro de adoção responsável, sabendo quem é a pessoa, tem condições, não tem, pô, tinha muita gente, o vídeo alcançou 4 milhões, só aquele vídeo de visualização, 80 mil compartilhamento. Então a rede social, ela tem o lado bom pras pessoas se ajudarem, né? Então foi ali, eu falei, pô, deu certo, se fosse ainda pra resgatar mais. Porque eu e minha esposa, minha esposa também ajuda, os cachorrinhos nossos também são de rua, a gente fazia um por vez. Fazia um, levava um veterinário, deixava ali, colocava pra adoção, ou levava num ar temporário. E aí eu vi que a rede social dava pra ajudar, foi aí que começou a divulgação. Fora isso, no passado a gente também fazia, mas fazia de um em um, como muitos protetores independentes fazem. Pega um, cuida, deixa, põe no veterinário, deixa pra adoção, vai pagando, vai ajudando, porque a gente ajuda. E eu vou te dizer uma coisa, agora o que eu acho sobre os animais. As pessoas, os animais e o meio ambiente é o mesmo ecossistema. A gente tem que aprender a conviver, porque se a nossa fauna, se a nossa flora, se o nosso meio ambiente, os animais silvestres, nós estamos falando só de doméstico, não tiverem a mesma atenção e os mesmos cuidados que o ser humano tem, a gente tá caminhando pra uma destruição do nosso mundo, do nosso ecossistema. A tendência é essa. Infelizmente, a gente não tem essa cultura. As pessoas tratam os animais como coisa, tratam o meio ambiente de qualquer forma. Olha o que nós já estamos vivendo já com esse aquecimento global que nós estamos vivendo. Cada dia é mais calor, cara. Por quê? Falta de amor pelo ambiente, pelo mundo, por tudo, cara. A pessoa não pensa duas vezes antes de arrancar uma árvore na frente da casa, né? A pessoa vê uma lagartixa, pisa nela e esmaga a lagartixa. Lagartixa come centenas de insetos, além disso, também come escorpião, cara. Olha a utilidade que é uma lagartixa. Tem gente, eu conheci gente que não pode ver uma lagartixa que pisa nela, cara. sapo, não pode, não pode matar. É uma grosseria, assim, uma ignorância tão grande que tratar um animal dessa forma que é inocente, que é vulnerável, que não consegue se defender sozinho, e o ser humano não cuida. O que o animal precisa, cara? Um cantinho desse tamanzinho ali, com água e comida e uma adoção. A Holanda zerou os animais de rua. Aí você vai ver a solução. Como é que a Holanda zerou? Sabe qual foi a solução? Tirou os animais de rua, castrou, colocou pra adoção. Que solução mágica é essa, cara? Isso é cuidado e atenção. Só. Ele não precisa de muita coisa, não precisa de luxo, o animal só precisa de carinho, vai ser seu amigo fiel o resto da vida. O que o meio ambiente precisa de cuidado, de atenção do ser humano? Então a gente tá se autodestruindo, destruindo tudo o que tem por falta de cuidado e falta de atenção. Falta de carinho com as coisas. Mas aí se você for julgar o que mais tem, é abandono, maus tratos ou é a natureza mesmo que é isso que você tá falando? Maus tratos é um absurdo. As pessoas tratam o animal igual coisa. Muita denúncia de maus tratos. Maus tratos de tudo que é tipo. De deixar um cachorro amarrado o dia todo, a maltratar de bater, deixar magro, de espancar de tudo. Então isso aí é uma ignorância de tratar o animal igual coisa. E abandono, porque os animais, você pega gato, cara. Gato, ele... Ela tá prenhada, ela tá dando leite e tá ficando prenhada de novo, cara. Sim. Então o que precisa? Castrar. É muito gato. É uma judiação. Só que o gato parece que ele sofre menos, porque ele tem o instinto selvagem. Ele sai, ele caça, ele volta. É, é mais independente, né? O cachorrinho, ele é mais bobinho pra rua, cara. É, é. Você não consegue nem ver gato com sarna direito, porque o bicho é muito ligeiro. Porém, se você não cuidar, não castrar, vai proliferando, proliferando, vai sofrendo, porque depois morre também, né? Muitas ninhadas. E gato é mais difícil depois que cresce de pegar, ele tem a vida livre. Vai pegar um gato, já tá grande, pra você ver. Vira uma onça, cara. Você não consegue pegar. Uma mini onça, cara. É, você não consegue. Já o cachorrinho, o que que precisa fazer com esses animais de rua? Castrar, ter um local público, pra você poder abrigar eles e incentivar a adoção. Com o tempo, a médio prazo, a gente vai eliminando isso. Essa quantidade de animais de rua, né? E precisaria urgentemente também que a gente tivesse o apoio dos poderes públicos, pra quê? Se um animal for atropelado aqui na frente agora, aqui, na nossa casa, o que que vai fazer? Se você não pôr a mão no bolso, não levar no veterinário, não pagar. Tem um local público? Tem que pagar pra cremar, né? Pra atropar, pra falder. Não tem, cara. Você falou tudo, hein? Você falou tudo. Não tem, cara. Vai ficar sofrendo ali. E aí você, às vezes, que é o que a gente vê na rua, a pessoa morre de dor no coração, mas ela fala, eu não tenho dinheiro. Nem pra comprar comida. É o que eu vou levar no veterinário. E é caro, né? E a pessoa sai virando a cara pra não ver aquilo porque ela sabe que ela não tem condições de cuidar. Porra. Será que os órgãos públicos conseguem ter um veterinário, um local ali, pra ter urgência, emergência no atropelamento? Vai deixar o animal morrer por falta de atendimento? Mas, Lucas, por que que isso daí nunca virou uma pauta, hein? Porque o ser humano, infelizmente, não é um problema só de Atibaia, em todos os locais em que você for. Qual local que tem uma estrutura dessa? Falta cultura, falta de empatia. Não tem. Tem, assim, aleatório um samovete que estão criando, alguns hospitais, mas não tem atenção e cuidado. Inclusive, o Brasil é signitário de uma carta da ONU que ele se compromete a ter os mesmos cuidados, a mesma atenção, os mesmos animais, isso desde 2017, do ser humano com os animais. Então, está lá na carta da ONU, o Brasil é signitário, os animais merecem atenção, cuidado e respeito igual ao do ser humano. E não serve para nada. Porque é cultural, o governante, ele tem que cuidar das pessoas, a gente recebe cada crítica, tem tanta gente passando fome, depois a gente fala, a gente ajuda as pessoas também. É, a comparação, mas não é isso, ninguém é melhor que ninguém, todos são importantes. Nós somos o mesmo ecossistema, tudo que Deus deixou para nós. Tem gente que compara, fala, mas você vai cuidar de um animal e o fulano está passando fome ali. Nenhum dos dois tem que passar fome. É uma comparação que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E olha, agora eu vou abrir o coração, quem ajuda nas causas animais, que a gente tem um grupo grande de pessoas, ele ajuda o animal, mas não ajuda a pessoa. Ele pode trabalhar, se ele quiser, ele tem a Santa Casa para ir, o animal não tem nenhum veterinário que pode atender ele de graça. quem ajuda a causa animal, não quer nem ajudar o ser humano. E às vezes também a pessoa se frustrou com o ser humano. A pessoa cansa de ajudar o ser humano. Uma vez, eu conheço uma pessoa, umas duas, três pessoas, que cansaram de ajudar o ser humano. Eu falo, não ajudo mais agora, só causa animal. É, mas é, mas é. Uma vez eu tinha, acho que 13 para 14 anos, eu morava perto do aeroporto ali. E eu vi uma cena do cara passando de carro e jogando uma sacola. Nossa. E eu fui até lá achando que era lixo, que eu ia atirar, porque era meirando o aeroporto mesmo ali. Meu Deus. Na hora que eu cheguei lá, mano, tinha quatro filhotinhos, cara, de cachorro. Eu desacreditei, eu falei, eu não acredito que o cara fez um negócio desse. Eu fiquei traumatizado na época, eu falei, meu, como pode um ser humano fazer um negócio desse, cara? Olha isso. Além de abandonar, amarrar, ia morrer ali. Mas, Lucas, vamos lá. Se hoje eu resgatei um cachorrinho desse pequenininho, eu moro no lugar onde eu não tenho nem como levar esse cachorro, eu não tenho onde deixar ele para alguém, tirando, lógico, o meu trabalho de rede social e tal. Mas vamos dizer que na prática, eu não tenho onde, nenhum órgão onde eu possa chegar lá e falar, me ajuda a cuidar desse cachorrinho. Ou supor que seja agora, já é 10 da noite. Não tem um órgão público aberto, que possa receber. Não tem lugar nenhum. Começa por aí. 10 da noite. Deveria ter. Sim. Pô, é uma emergência. Tem que ter um local que possa receber. Não tem. Nós temos ONGs, né? Coitados. Estão ali passando dificuldade, porque eles não conseguem alimentar o cachorro deles. Tem a Amapatas, da Fernanda, tem a Damp, da Jéssica, que são as duas. Maiores, tem centenas de protetores independentes, que podem ter um, dois, três, sete cachorros, até um se tem 60. Somando tudo, dá milhares de cachorros na cidade. Eles não têm condições. Você pega eles, estão assim, vendendo almoço para comprar janta, para cuidar dos animais. Pedindo doação sempre. Pedindo doação, o tempo todo, o tempo todo. Então não tem. Não tem. Só esses lugares que já estão superlotados e com dificuldade. Essa estrutura, que deveria ser o mínimo, nós não temos. Que é um local que todo mundo deveria saber, não é eu. Eu faço, e você deveria fazer, e todo mundo deveria fazer, é por amor. Porque tudo isso, Deus deixou para nós. Vamos cuidar um dos outros. Não só do ser humano, do meio ambiente, dos animais, de todo mundo. Claro. Mas o órgão público, ele deveria ter a obrigação, de ter um local, onde todas as pessoas soubessem, vai no local tal, que lá vai cuidar, tem um veterinário, vai castrar um animalzinho, vai alimentar, tem uma caminha. E vai estar em feiras de adoção. Incentivar a adoção. Sim. Não precisa ser eu. Então quem não me conhece, não sabe onde levar? Não, isso tem que ser institucional. Todo mundo tem que saber. Ali é um órgão público que cuida. É. E muitas vezes, o órgão público, pode ser que não consiga fazer tudo. E é por isso que existe tantas entidades, tantas igrejas, tantas associações, tantos centros espíritas, tudo que é lugar, que faz o quê? Que também faz o social. Então é um complemento, que a gente falou de segurança. Daí a tuba é avançada em câmeras de segurança. Hoje tem mais câmeras cidadã, que é as pessoas, que é o cidadão, compartilhando a informação, do que o próprio órgão público. Porque se falar que o órgão público vai ter uma câmera em cada esquina, é absurdo. Mas o órgão público consegue fechar a cidade, colocar as principais, e vocês que têm as suas, comércios, moradores, manda de margem de vocês também. Não é uma somatória? Aí ficou perfeito. O órgão público faz o básico, a que eu consigo, e vai existir a ONG ainda, e vai existir a associação, que são beneficentes, e vai ajudar, e vai complementar. E aí as pessoas se ajudam. Não dá pra gente, se eu falasse assim, não, o órgão público faz tudo. Não é, pô. Não é assim também. Não pode jogar tudo pro Estado. Faz a parte dele, né? Faz a parte dele. Mas o Estado precisa fazer a obrigação dele. Mas não em tudo. A sociedade tem que se solidarizar, tem que ter empatia. Mas uma das coisas que vai resolver bastante isso é a castração, meu. Com certeza. Eu acho que se montasse um centro ali, público ali, pra pessoa recolher um cachorro da rua, a primeira coisa que já faz, já castra. Sim. Mas não é, por exemplo, sabe o que acontece também? Às vezes você, que nem ele falou, né? Às vezes o cara levou pra casa, tá cuidando, mas o cara também tá passando maior dificuldade, sei lá. Urra! O cachorro começa a passar mal ou nasce alguma coisa no cachorro lá, que nem eu já tive cachorro que teve... Que pra quem não sabe, né? Cachorro tem as mesmas coisas que a gente. Tem tumorzinho, tem isso, tem aquilo. Você tem que acompanhar, levar no veterinário. O cara, se ele sabe que não tem um lugar desse que vai dar esse atendimento gratuito, ele, infelizmente, ele vai deixar o cachorro lá. Ele não tem condição de tratar e de resolver. É muito caro, né? Uma consulta num veterinário, né? Eu não sei como é que tá a nossa cidade aqui, se tem veterinários gratuitos. Eu creio que não, né? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu vou contar uma história pra vocês aqui, como que uma coisa leva a outra. Eu tava numa região aqui da cidade, não vou falar o bairro, porque pode ser que a pessoa... Eu vou muito nesse bairro, as pessoas podem reconhecer quem é. Mas, um bairro longe, um bairro distante, eu passei, fazendo minhas ações sociais, e eu vi um cachorro mancando, a pata toda machucada, tava sangrando. Eu não consegui voltar, porque eu tava com o carro cheio de coisa. Terminei o que eu tinha que fazer, voltei e não achei o cachorro. No outro dia, eu fiquei com aquele negócio da cachorra. Falei, aquele cachorro tá machucado, preciso voltar lá. Voltei naquele bairro, desci do carro, fiquei perguntando, tem um cachorro assim, tal, dessa cor? Ah, tá lá em cima. Subi lá em cima, comecei a perguntar. Aí, um menino falou, ah, tá dentro da casa ali. Aí, fui lá batendo a palma, tá, oi, tudo bem? Tem um cachorro assim? Ah, eu dei comida pra ele um dia, que sobrou dos meus filhos, e agora ele vem todo dia aqui, mas ele não é meu, é que ele acostumou, porque eu dou comida pra ele. Ele foi abandonado na estrada, abandono, jogado, deve ter jogado ele, ele machucou. Ele tá com a pata machucada, posso levar no veterinário? Ah, você faz isso, porque eu não tenho dinheiro, ele tá machucado, tá dando bicheira na pata dele já, tal, eu falei, não, eu levo. Pus ele no carro, levei pro veterinário, cuidamos dele. Aí, eu falei, olha, ela falou assim, se você cuidar dele, pode trazer ele aqui, que eu fico com ele. A casa tinha dois cômodos, dois, simplesinha, uma brasilite, nem reboco tinha, só os blocos, a humildade da pessoa, uma senhora, e dois filhos, uma menininha, e um menininho. Depois eu voltei com o cachorro, porque eu não tinha com quem ficar com o cachorro, não tinha um lar temporário, eu falei, oi dona, tudo bem? Posso voltar aqui? Ele tá bem, depois de uns dias, e ela me chamou pra tomar água. Ele falou, entra, quer tomar uma água? Eu falei, eu aceito, o calor, tomando água. Cara, a cozinha era o quarto das crianças, então tinha uma caminha assim, e de frente da caminha a geladeira. Ela abriu a geladeira, só tinha água. E eu vi duas panelas, só água. Aquela, depois eu, é foda. aquelas duas criancinhas sentadinhas, com a mãozinha assim, paradinha, uma menininha, um menininho, assim, e eu não sabia se eu ficava com o mais dó do cachorro, ou da família, já. E agora. E tinha amor pra cuidar do cachorro. Eu falei pra ela, ela só tava precisando de alguma coisa? Ela falou, não, filho, tá tudo bem, graças a Deus. Eu trabalho, não vou falar o que ela faz, né, porque pode ser que a Sossica é da região ali. Trabalhadeira, eu trabalho ali, tá tudo bem, não preciso de nada. Aquilo eu saí, aí fui pra cidade, amigos, tal, sempre eu tinha que fazer, voltei lá, entreguei tudo que eu podia pra ela, sabe? E ajudei a família. Sim. Família precisando, humilde, então, tem que ajudar as pessoas? Tem, porque tem pessoas que, às vezes, estão passando dificuldade, estão precisando de ajuda, precisando do amparo num momento, daquele suporte. Isso é você ser solidário. Inclusive, se as pessoas se ajudassem mais, não teria tanta fome no mundo. Mas isso parece que é utopia, a gente falar isso, né? Mas não é. É falta de amor ao próximo mesmo. Quando Jesus fala do milagre da partilha, o que que é? O milagre da partilha. Você tem dois? Dá um pra quem precisa. Pô, tem gente que tem tanta riqueza no mundo, cara, não ajuda nem o vizinho, cara. É verdade. Então, o que falta no mundo é amor ao próximo. Aliás, é o maior mandamento que existe, amar o próximo como a ti mesmo. Sim, porque falta é isso, falta. A gente tem que ajudar as pessoas, Mas o que falta é amor, empatia, solidariedade. Mas é aquilo que você falou, as pessoas já vão logo no poder público. Ah, mas o poder público, como se tivesse também a obrigação de resolver tudo, né? Não é assim também, né? Essa falta de amor no mundo, e ao próximo não é culpa do poder público? Então, exatamente. Não tem como. Exatamente. Às vezes o poder público até chegar, a pessoa vai morrer? Não pode o próximo se ajudar? Vizinho tá ali do lado? É o individualismo, a gente vive esse declive. Mas isso vem de uma educação, né? Isso é complicado também, né? Lógico que isso é da pessoa, mas a educação influencia demais, né? Sim. No compartilhar, no ajudar. É, cada um faz a sua parte, né? Muitas vezes eu vi aqui em Antibaia mesmo, veterinárias, eles fazem campanhas, sim, de castração, né? Fica baratinho. Tem bastante. Fica baratinho. Eles marcam o dia, tal dia vai ter campanha. É amor à profissão, né? É, então, isso é importante. Eles fazem o que pode, parabéns para esses veterinários, tira o chapéu para esse tipo de gente, viu? Mas isso daí que você falou é uma ótima ideia, viu? Fica a dica aí para o poder público nosso aqui especificamente, né? Sim, porque isso é uma coisa que realmente acontece mesmo, né? Sim. Eu já acolhi cachorro de rua, sim, graças a Deus, está bem com saúde, mas era uma época que se o cachorro tivesse algum problema, eu não sei o que ia fazer. É? Entendeu? Eu vou tirar de casa da comida para ter que pagar um veterinário para cuidar dele. Falta esse local, né? Falta esse local aqui. Exatamente. Quem sabe os próximos prefeitos, não que seja de graça, mas que seja um custo acessível, né? Pelo menos uma ajuda, uma ajuda assim, uma tal, porque além de tudo, geralmente não é só a consulta, tem também os remédios que você vai comprar, os cuidados e tal, então fica pesado, como você falou, essa pessoa aí não tinha condição nenhuma. Não. Ô Lucas, e não dá para a prefeitura montar um lugar desse? Não é tanto dinheiro assim, né? É. Na minha opinião, tinha que ter. Então, tem veterinários concursados, abrir um concurso, chamar dois, quatro veterinários, tem 3.500 funcionários, contrata quatro, vamos atender urgência e emergência, vamos filtrar classe social. Poxa, dificilmente o cara rico vai chegar lá e não vai precisar de um negócio desse. Sim, exato. classe social, filtrar vamos atender, cria um critério, inicia, porque não pode não ter nada. É. Vai iniciando e vai atendendo, porque um animal sofrendo e alguém legal está na rua lá, na avenida, na gerona de camar, acabou de ser atropelado, né? A prefeitura tem um veículo de emergência que vai lá e pega, e traz, e salva, e coloca para adoção, daqui a pouco esse cachorrinho está dando felicidade para alguma família. É. O mundo é tão cheio de oportunidades, de milhares de oportunidades, quando os animais tiram as pessoas da depressão, que vai tornar alguém feliz. Então você não sabe o que isso pode salvar vidas ainda. A gente faz o bem, o bem volta. E eu ainda acho que a porcentagem do bem ainda vence, né? Com certeza. O mal existe e é grande. Mas se a porcentagem do bem se sobressai, né? Se sobressai. Você vê que existe mais pessoas querendo ajudar. A natureza do ser humano é natureza boa. Ele é do bem, ele é feito para isso. É feito para isso. Só que tem um... Um desvio, né? A gente tem o bom, o lobo mau e o lobo bom dentro de nós, né? Depende de quem você alimenta mais, né? É. Ô, Lucas, para a gente fechar aqui nosso bate-papo, e, aliás, muito legal que você veio aqui, muito obrigado aí que você tem vindo. Eu que agradeço. E conta para a gente, você que já foi aí vereador, já foi presidente da Câmara, já atua tanto tempo aí já com isso, você tem pretensão de se candidatar a algum próximo cargo aí nas próximas eleições ou não? Olha, a gente entrega muito na mão de Deus, né? Então, eu respondo que a gente entrega na mão de Deus e ele prepara o caminho. Se as coisas tiver que ser, ele coloca você num lugar que tem que ser ou te livra dele se não for o melhor para a sua vida. Então, eu entrego na mão dele para que as coisas aconteçam. a gente ama essa cidade, a cidade tem um potencial absurdo de crescimento em todas as áreas. Falamos de segurança, falamos de causa animal, falamos um pouco de saúde. E tem tantos potenciais outros em Atibaia que a gente deseja o melhor. Então, eu quero que as coisas deem certo. Eu sou um pré-candidato? Sou. Sou um pré-candidato porque eu sou um pré-candidato a querer que Atibaia dê certo. A prefeito. A prefeito, a vice-prefeita, o cargo que for ou ajudar ou a servir a água, igual estou tomando uma aguinha aqui. Ainda tem ou acabou não? Tem. Para quem for melhor que a gente. Então, a gente tem que ajudar, tem que servir. Ser prefeito, ser vice-prefeito, ser vereador é servir a população. Para servir a população, você pode ter o cargo ou não. Eu disputei uma última eleição, disputei deputado, graças a Deus fomos bem votados. Atibaia teve uma votação expressiva para mim, o total foi 34, 1.400 votos. Então, a gente teve uma boa votação. Não chegamos, mas a gente teve uma boa votação. Então, eu sou um pré-candidato natural, porque disputei a última eleição. Mas não que eu queira ser a qualquer custo, porque primeiro eu quero que as coisas dêem certo. Então, a Atibaia, eu acho que tem que melhorar muito, está avançando, está indo, tal, mas precisa melhorar em muitas áreas. Essa causa animal é essencial, mas em todas as áreas tem potencial de crescimento. Então, a gente quer que as coisas avancem. Então, quem decide? A população. Pô, vai sair pesquisa. Quem decide é o povo. A gente falou em outro momento aqui, a força vem do povo. Quando o povo quer, ele põe, ele tira. Eu estou caminhando ainda na política, então estou trabalhando. Não é todo mundo que me conhece, estou tendo a oportunidade de conhecer vocês hoje melhor. Isso é muito bom, é um grão, é um passinho de cada vez. Tem eleição agora, vai ter eleição daqui a quatro anos, daqui a oito anos. Então, a gente não tem que se preocupar em ser agora, tem que se preocupar em querer que as coisas dêem certo. Se for para eu ser, é porque Deus quer mesmo. Não acho que eu sou o melhor nome, que eu sou a melhor pessoa. Eu acho que eu tenho que trabalhar muito ainda. Igual o pessoal fala, tem que plantar ainda, muito ainda, né? Mas eu me coloco à disposição. Se acaso eu chegar lá e tiver que ser um prefeito, eu preciso de todos do meu lado, porque tem que ter um ótimo time. Os outros pré-candidatos também são muito bons, a gente precisa de todos juntos, porque é uma grande corrida e de muito trabalho. Porque não é uma coisa fácil. Um sozinho não vai conseguir resolver. A gente precisa da força de todos. Então, se eu estiver lá, vai ser para fazer o melhor, para me dedicar. Vai ser uma missão por um período de quatro anos que vai ser intensa. E se não for, vou desejar o melhor para quem tiver, porque eu quero que as coisas dêem certo e quero que a Tibaia dê certo. aqui é a cidade que me deu, que me acolheu, que eu tive minhas filhas e que eu quero que prospere cada vez mais. Então, eu quero que as coisas dêem certo, que a Tibaia avance e que a gente tenha uma cidade melhor para o futuro. Porque tão bem localizada como é, se a gente não cuidar agora, a gente corre o risco de ter uma Tibaia muito diferente do que é hoje no futuro. E eu digo num sentido até ruim. se a gente percebe os problemas estruturais que nós temos hoje. E vai precisar de muito apoio de todos juntos. Todas as forças políticas, todos com o mesmo objetivo, como eu tenho o objetivo de querer ajudar, quero contribuir. Seja como for, seja na função que for. Eu digo que o time de futebol não é só os 12 que estão dentro do campo. Tem o que estão fora, que são muito importantes, aqueles que estão no anonimato. É, estrutura, né? Então a gente tem que ter um grande time, porque senão tudo isso é de mentira. Qual partido que você está hoje? Eu estou no PSB. PSB. Se você for candidato, vai ser através desse partido? É, sim. Estou nele. Você já foi vereador por ele? Até o dia 6 de abril é a data limite, né? É. Se mudar até lá... Você foi vereador por ele também, né? Por ele também. Por ele também, né? E foi dois mandatos, né? Dois mandatos. Legal, hein? Você ficou oito anos aí à frente. Legal, muita experiência já. É, adquiro experiência. Com certeza. E o principal, sempre pensando no povo, né? É. Pensando no bem de todos, na verdade. Eu não tenho mandato hoje, não tinha antes. Sempre fiz minhas ações sociais, sempre ajudei. Uns falam o que é política, vai o que é política, fala o que quiser. Mas você está ajudando aí, pronto. E acabou. Quero ajudar, quero contribuir. Então é isso que a gente tem que fazer para ajudar. Falar vai falar mesmo. Todo mundo vai falar. É isso. Já aproveitando o ensejo aqui, nosso espaço está aberto, né? Para todos que quiserem vir aqui. regionalmente também aqui, né? Sim. Para que possam expor suas ideias aí, porque a eleição está aí já, né? Claro. E a gente faz isso, abre aqui o espaço, não ligado a nenhum lado político, nada, porque nós somos jornalistas, então o que nós expomos aqui é a informação para que as pessoas assistam e saibam como pensa cada um de nós aqui, em especial o convidado, né? É. Então a nossa ideia é essa. Então o espaço está aberto aqui. Independente de partido. Sim, sim. Se você quiser vir aqui e entrar em contato com a gente através do e-mail, né? pode mybrothers.com Você que é candidato a vereador, candidato a prefeito, como já vieram vários, né, Will? Sim. A gente não escolhe, não, assim, quem vem. Aqui está aberto para todo mundo. Esse interesse está aberto a todos, fique à vontade. A gente escuta todo mundo. É isso, é isso aí. Quando os candidatos, quando vêm falar comigo, eu falo, não quero saber se é direita ou se é esquerda. Eu quero saber como vai dar certo. É isso. É isso, exatamente. Como vai dar certo. Me explica. A gente tem que aprender a não só falar e também a escutar. Você hoje em dia, você é direita ou esquerda? Eu? É. Em que sentido? Em todos. Em um, por exemplo. Você é centro. Ele é conservador, né? Ele é conservador. Só que você, ao mesmo tempo, você escuta o que a esquerda tem a dizer também. Que dá para aproveitar muitas coisas. Eu admiro todas as pessoas que trabalham pela sociedade. Então, eu nem sei explicar, porque hoje é tão... Monopolizado ali, né? É. Se falar que fulano é de aqui e é dali, acho que nem ele sabe explicar. A não ser que ele é muito extremista, muito para um lado, muito para o outro. Sim, sim. Mas o que é? Essas pautas de dividir parecem tão torcida para um lado e para o outro. É. Eu acabo sendo conservador, centro, porque não consigo me identificar com algo que seja 100% certo aqui. Extremista, né? Ou 100% certo lá. Tem que ter um meio termo para tudo. Um bom senso, né? Um bom senso. Dá para aproveitar todas as ideias. Se a política é a arte do diálogo, como é que você está 100% certo na esquerda? Ou 100% certo na direita? Aí você nega o óbvio? Então o cara da direita não sabe nada? O cara da direita só fala bobagem? Não dá, cara. Não consigo entender isso. Então não é hipocrisia nem querer defender nada não ou ficar neutro em discussão. É porque eu queria que alguém me provasse que um está 100% certo. É. No mínimo 1% ou tem que estar. É. Poxa, não é assim também na discussão. E a vida não é assim, né? A gente ir pela cabeça dos outros. As decisões são tomadas mediante as nossas vivências. Nada é imposto. Tudo é discutido. Claro. Aí eu uso a teoria. Nem para a esquerda nem para a direita vão para a frente, né? Está certo, cara. Se o carro estiver puxando para a esquerda vai comer pneu ou se estiver puxando para a direita vai comer pneu para o outro lado. Tem que centralizar ele e ir para a frente, cara. Tem que estar alinhado e balanceado. Porque essas discussões só estão destruindo o país, cara. Muito extremista assim está destruindo. Divide, né? Divide. Povo dividido. Não dá. Nós temos que respeitar as opiniões. Vamos discordar nas ideias, né? Mas vamos somar elas. Sim, é isso. Vamos aprender com as experiências e qual é a solução. É diálogo. É sentar aqui o da direita e o da esquerda. E aí? O que nós vamos fazer? Espera aí. Nós estamos falando de quem? Do povo? Então não é nem você e nem eu. É eles. Como é que nós vamos chegar a um acordo? Como é que nós vamos chegar a uma conclusão? Pô, então é discussão de ego? É. Ah, seja pauta, seja costume. O que que é? Como é que tem que ser? Vamos respeitar as pessoas. Como é que respeita, então? Como é que respeita a pluralidade? Tem que respeitar? Eu não sou dono da razão? Tá certo. Cada um com a sua vontade. Respeito todo mundo. Sou obrigado a concordar com as coisas, mas respeito. Sim. Poxa, não tem diálogo, cara. Eu fico louco com a falta de diálogo. Não dá. Só que você falou isso aí você vai ganhar uma caneca do Posh My Brothers. Valeu. Obrigado. Lembrancinha. Obrigado. A lembrança aqui do nosso programa. Valeu, Lucas. Estamos com um cafezinho lá na mesa do trampo. Olha lá. Vinda, né? Deixa eu não esquecer da gente. Até na viatura dá pra tomar um. Você foi? Se caso você for o futuro prefeito da Tibaia é pra você tomar o cafezinho lá no seu gabinete com a nossa caneca. Vai ficar lá, hein? Pode ter certeza. Temorou, pô. Lucas, obrigado, viu, de você ter vindo aí mais uma vez. A gente torce pra que tudo dê certo aí. Desejamos sorte a você se for da sua vontade. Obrigado. E que se você for pra frente mesmo nessas ideias aí como eles seram se tornar o prefeito aí da cidade ou qualquer cara que você continue desenvolvendo um bom trabalho aqui porque é o que você falou, né? A gente pensa em prol da sociedade, né? Da nossa cidade, né? Que a gente quer que prospere que seja legal tanto na educação quanto na segurança quanto na saúde, né? Porque a gente sabe que a nossa população só vai aumentar daqui pra frente também, né? Sim. Então, é o nosso desejo aí pra você e em especial também mandar um abraço pros GCMs aí, né? Sim. Não só da nossa cidade mas fazem um belíssimo trabalho aí. Belo trabalho mesmo. E toda a força policial aí policiais civis, militares que a gente aqui apoia bastante. E eu quero aproveitar e mandar um beijo pra Vera. A Vera que a gente conheceu lá no lançamento da Rede TVS. Que é da Guarda Municipal ela é agora supervisora, né? E inspetora. Inspetora, né? Um amor de pessoa sempre trabalhou muito bem na cidade sempre foi dedicada e um abraço pro Rodney também, né? É Rodney, né? Rodney. Rodney, figura aquele cara conheceu ele há muito tempo ele com certeza ele vai assistir esse podcast um dia a gente se vê brother o cara. É isso. Pessoal, olha só quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Lucas Cardoso no Instagram arroba lucascardoso atibaia lá tem todos os feitos lá, né? É... parte da história dele e também e o que ele ajuda a nossa sociedade Eu queria dar os parabéns Obrigado. E isso é um papel muito importante como cidadão também, né? Como um ser humano pra ajudar o próximo e tal. Então eu queria parabenizar você por isso. Obrigado, cara. Obrigado. Você continue fazendo esse trabalho solidário é legal. É Deus que providencia essas coisas, cara porque eu fico olhando hoje, quando a gente vai olhar e fala rapaz, como é que a gente inventa essas coisas, né? Vai dando certo a campanha Fios de Amor minha filha que teve a ideia, cara. Hoje a gente ajudou cara, é cada história emocionante que a gente ajuda as crianças e mulheres com câncer, né? E vai criando lá se conhecendo a história como o filho do Pedrão lá que doou o cabelinho causa animal né? Você vai se se envolvendo cada vez mais entendendo, né? As campanhas sociais de pit stop que a gente faz pra ajudar essas famílias e ajudar as entidades independente, cara. Eu ajudo lá a Igreja Reage do Pastor Pipa o Padre Osvaldo a Casa do Pão é espírito é evangélico católico tem cadastro ajuda as famílias a gente ajuda a entidade quem vai ajudar a família são eles que conhecem tem o filtro que os irmãos visitam as famílias então é tanta campanha que a gente acaba fazendo isso é legal laque solidário a gente tem que falar pra ver se incentiva também o ser humano a fazer tem que ser mostrado e a rede social não tem fronteiras eu recebo o laque de alumínio do Brasil inteiro pelo correio que legal agora essa semana eu vou lá em Arara socar por umas duas cadeiras de roda olha já vai chegar a 100 cadeiras de roda o lacrezinho que vem no refrigerante o lacrezinho o lacrezinho de alumínio 90 quilos dele dá uma cadeira de roda porque a gente não manuseia o dinheiro 90 quilos é o que a concessionária a Arteris ela pede pra ela trocar por uma cadeira talvez se você vender no ferro velho você pode ter que ganhar mais mas dá 140 garrafas de 2 litros então a gente junta esse montante e leva lá ele pesa e aí cadastra então tem o complexo da empresa vai pegar o CPF o CNPJ de quem for ganhar a cadeira e eles mandam nominal pra aquela pessoa então tudo certinho olha só interessante é muito lacrezinho 140 garrafas numa garrafa tem 3 mil lacre uma garrafa uma garrafa põe 140 garrafas caramba é muito e recebo lacre atrás de lacre acabei de pegar 5 cadeiras tô indo pegar mais 2 olha só lota lota legal e cabelo você também tá recebendo? sim estamos recebendo cabelo tô com mais 500 mechas agora vai dar pra fazer mais umas umas 150 perucas e quem quer doar o cabelo como é que faz Lucas? você te procura na internet? manda mensagem a gente busca eu passo o endereço pelo correio inclusive nós estamos buscando fazer uma parceria com uma ONG e aí vai ter todas todas as campanhas vou colocar pra dentro da ONG porque eu fui procurado por uma ONG da cidade no momento certo eu vou divulgar muito sério aqui da cidade que existe há muitos anos e ela me chamou pra conversar e ela falou olha coloca tudo no projeto porque chega uma hora que sai da nossa mão as pessoas querem doar dinheiro não recebo dinheiro então eu falo não recebo dinheiro quer dou uma cadeira de roda quando tiver alguém precisando eu te dou o nome da pessoa então se você tiver a ONG faz a ponte se eu tiver a ONG tem a ONG todas essas campanhas que já estão grandes a gente joga pra dentro da ONG que a ONG já faz mais um monte de coisa vai fazer mais quatro a gente continua divulgando como um voluntário da ONG e aí tem o CNPJ da ONG se você quiser doar o cabelo manda pra ONG e tal porque eu fico beleza minha casa não dá né tem que organizar isso que fisicamente fica ruim ah o Lucas faz não é eu lancei a ideia e se eu morrer amanhã tem que continuar a semente as pessoas querem ajudar você vê que a solidariedade é contagiante e você tem assessor pra isso? pra ajudar? você também? tem voluntários amigos cada hora um e as pessoas querem ajudar quer ser voluntário também é muito o voluntário existe ele quer ele tá em casa ele vê uma mensagem dessa e fala pô eu quero ajudar então não é eu essa solidariedade de guardar um lacre você pega as pessoas que chegam pra trazer pra mim com os dedos cortados passou dias lá cortando lá vim trazer pra você você olha a mão da pessoa toda machucada o amor que ela teve pra acreditar naquela campanha e querer ajudar um próximo que ela nem sabe é jogar pro universo cara e esperar voltar ao bem isso é legal é a confiança em você também né é que as pessoas tem em você é e aí a gente tem que passar isso né eu fiquei feliz com o convite da ONG a gente tá trabalhando formalizando tudo isso pra passar e a gente vai continuar divulgando mas a sementinha que plantou né a gente continuar divulgando põe na ONG e tal porque eu posso morrer amanhã sim e aí vai parar né é e é um negócio legal não só a campanha porque já existe lá que todo mundo junta lacre já trocava por cadeira de roda eu só potencializei no que eu pude né cabelo já tem muitas ONGs que juntam mas às vezes mais um ponto de divulgação porque olha só que a Antibia tem 29 salões que juntam o cabelo fora as pessoas que mandam pelo cabelo pelo correio então é muito lugar muita gente querendo ajudar e eu já não consigo mais estrutura justamente ser físico né só eu fazendo né é então eu acho que vai aumentar ainda acho que a ONG vai dar um jeito de aumentar legal sensacional parabéns conta com a gente aí viu que precisar aí também divulgar as portas estão abertas aí tá bom valeu Lucas valeu obrigado valeu Lucas obrigado mesmo amigão obrigado você vai mandar uma piadeta aí pra nós vou mandar né piadeta vai manda aí Joãozinho cresceu né fez 18 anos de idade continuou bagunçando né ele tava na rua causando muito né ligaram pra guarda municipal vou pro Lucas a guarda municipal foi lá prendeu o Joãozinho levou lá pra delegacia aí Joãozinho tava lá naquela celinha lá sabe separadinho lá Joãozinho gritou assim ó vocês aí ó vou te falar uma coisa melhor vocês me soltarem hein vocês não me soltarem vai ficar ruim pra vocês meu irmão é da Assembleia de Brasília o meu pai é procurador e minha mãe é promotora eu tô avisando hein aí os guardas municipais começaram a se reunir e falou caramba será que esse cara pode dar prejuízo pra nós mesmo pô é uma moleque só também né vamos soltar ele pelo menos ele já aprendeu vamos soltar aí soltaram o Joãozinho aí o Joãozinho tava na calçada chegou um dos guardas lá ô Joãozinho entre nós aqui você já tá aí na rua tal né esse negócio dos seus parentes aí tudo mentira né não ele falou não é mentira não de forma alguma o meu irmão é da Assembleia de Deus o meu pai procurador de emprego e minha mãe é promotora da Avon e da Jequiti é inteligente Joãozinho caiu né o menino da igreja não pode mentir boa boa essa foi boa valeu galera muito obrigado por estarem seguindo a gente obrigado de estarem comentando né a gente tá vendo que nossos inscritos estão aumentando cada vez mais pessoal da guarda municipal que não se inscreveu se inscreva lá no nosso podcast né pode passar força aí pra gente isso no youtube em todas as redes sociais tá bom galera muito obrigado e a nossa audiência querida um grande beijo é isso aí pessoal não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal também e siga a gente nas redes sociais como eu disse arroba podmybrothers e o Lucas também arroba lucascardoso atibaia a gente volta na próxima semana valeu valeu obrigado obrigado Lucas valeu Lucas tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma